Quartel Canvete Produções apresenta Os Cavaleiros do Zodíaco Gigantomaquia A História de Mei De Tatsuya Hamazaki e Masami Kurumada Contam as lendas gregas que foi na famosa Acrópole Que aconteceu a disputa entre a deusa Atena e Poseidon, o deus dos mares, pelas terras da Ática Atena teria sido escolhida pelo povo como sua protetora Depois de fazer nascer uma oliveira na Pedra Nua Em sua homenagem, os atenienses construíram um enorme santuário de marco Originalmente pintado em cores vibrantes, em uma rocha de 800 metros de diâmetro A Acrópole, ou Cidade Alta, ergue-se a uma altura de 70 metros da pactal grega Mesmo desbotadas pelo tempo e castigadas por séculos de história As construções da Acrópole continuam a ser admiradas e reconhecidas Até os dias de hoje como um dos maiores feitos da humanidade Introdução É noite Está fazendo menos calor agora, não é? Os cabelos cor de linho de Shun balançam com o vento no teatro a céu aberto Ele faz o comentário bem baixinho, virando-se para trás, desviando seu olhar do palco para avistar a Acrópole É verão, o sol custa a se pôr em Atenas Nessa época do ano só começa a escurecer depois das 8 da noite, quando um tom de azul profundo se espalha lentamente pela cidade Intensas luzes douradas se acendem na Acrópole, iluminando as colunas do pártano Os baixos relevos e cada detalhe desfigurado pelo tempo Senhor Nicole, obrigado por me acompanhar Não por isso Diz Nicole sorrindo É sempre bom vir ao teatro Nicole está sentado ao lado de Shun na plateia É um homem elegante e simpático, apesar de sua roupa toda preta parecer um pouco pesada demais para o verão do mar Egeu Com cabelos castanhos e um olhar tranquilo, é o que podemos chamar de um verdadeiro intelectual Na verdade eu convidei o Seiya, mas ele disse que ia morrer de tédio Ora, trazer um moleque como ele a uma peça de teatro clássico seria jogar o ingresso fora Shun sorri e seu rosto adolescente brilha na luz refletida pela pedra Apesar de muito jovem, ele não tem o ar infantil da maioria dos garotos de sua idade Os dois estão sentados lado a lado no ponto mais alto do auditório O que você sabe sobre Odeon? Pergunta Nicole Não muito Construído em 161 a.C., o enorme teatro tem capacidade para 6 mil espectadores E uma acústica impressionante Dá até para escutar o som de uma moeda caindo no pau Explica Nicole Também é chamado de Odeon de Era dos Árticos Em homenagem ao político romano que doou os recursos para sua construção Foi reformado depois da Segunda Guerra Mundial E hoje recebe artistas do mundo inteiro Parece que o gosto dos gregos pelo teatro é o mesmo Desde a antiguidade até os dias de hoje Comenta Shun Aqui nós vamos ao teatro, como se vai em um jogo de futebol Peças clássicas como as de hoje são geralmente apresentadas no teatro da céu aberto Sem correr muito risco de cancelamento por causa de chuva Na Grécia cerca de 300 dias por ano são ensolarados Mas elas só podem começar quando as luzes se acendem Depois do pôr do sol, que por isso acabam bem tarde Esse espetáculo tem 5 horas de duração A noite vai longe Todos os gregos, até mesmo as crianças Dormem muito, muito tarde Este é o intervalo entre a primeira e a segunda parte da trilogia Oresteia de Esquilo Nicole quer saber o que Shun, um garoto japonês, acha do teatro clássico grego Ah, muito interessante Diz Shun Acha mesmo? As obras de Esquilo são grandiosas, sem dúvida Mas também podem ser bastante cansativas Esquilo viveu no século 5 antes de Cristo E foi um dos três grandes autores de tragédias Suas peças continuam a ser encenadas Não apenas na forma clássica Mas também em diversas interpretações contemporâneas A Oresteia se passa um pouco depois da Guerra de Troia Aquela de Ulisses, Heitor e Helena O conflito é desencadeado por uma maçã de ouro dedicada à mais bela Atirada entre as divindades por Éris A deusa da discórdia E acaba de fato envolvendo a mulher mais bela do mundo Helena de Troia A primeira parte da trilogia se chama Agamemnon Nela o personagem título, comandante-chefe dos gregos e rei de Micenas Ofrece sua filha Efigênia em sacrifício A rainha Clitinestra fica indignada e arma um plano para assassinar Agamemnon Com a ajuda de seu amante Aegis O Seiya teria dormido só de ouvir essa explicação Diz Shun Da próxima vez, tente levá-lo a uma comédia Aquelas bem vulgares É o tipo que os garotos da idade dele gostam Depois do intervalo, começa a segunda parte da peça Coéforas Nove anos se passaram desde a morte de Agamemnon Seu filho Orestes, que havia sido enviado secretamente a um país vizinho Jura ao oráculo de Delfos que iria vingar a morte do pai O estilo da apresentação é fiel ao teatro clássico Com atores mascarados e os mesmos efeitos de palco da antiguidade Orestes retorna ao seu país às escondidas para eliminar Egisto com a ajuda da irmã Electra E acaba encontrando a verdadeira assassina do seu pai Sua mãe Clitinestra Clitinestra suplica pela própria vida Orestes fica dividido por alguns momentos Mas não abandona a convicção de vingar a morte do pai Conforme ordenado pelo oráculo Diz a desesperada Clitinestra Você matou quem nunca poderia ter matado Por isso será condenada ao sofrimento que não deveria existir Orestes golpeia Clitinestra com a espada Dizendo que ela não está sendo assassinada por seu filho E sim por si mesma A rainha Clitinestra cai morta espalhando o vermelho do sangue pelo palco Matricídio Todos os olhares da plateia se voltam para o Orestes mascarado Ainda segurando a espada com a mão que matou a mãe A notícia de seu ato hediondo chegará aos ouvidos das três eríneas As deusas da vingança Que o levarão à loucura na terceira parte da Orestes Mas tem algo de muito errado na apresentação de hoje Nicole se levanta abruptamente, perplexo No teatro clássico grego, um assassinato nunca pode ser encenado abertamente diante do público É um tabu A cena deve ficar implícita na narrativa ou acontecer fora do campo de visão da plateia Pode-se ouvir o grito da vítima, por exemplo Mas é terminantemente proibido encenar a morte os detalhes do crime Nicole sabe que trair esta regra numa peça clássica Seria algo inconcebível para uma companhia teatral grega Ainda mais numa apresentação no Odeon E as coisas ficam cada vez mais estranhas São dois? Sussurra Nicole, incrédulo No palco agora estão dois Orestes Usando a mesma máscara Desde quando o outro estava lá De onde ele surgiu O ator que interpretava Orestes até agora parece congelado pelo assassinato que acaba de presenciar Mal consegue gritar quando seu outro eu Vira a espada em sua direção e arranca sua cabeça com máscara e tudo num golpe preciso O teatro vem abaixo Não é mais uma peça A tragédia hoje é pra valer O público desperta da comoção causada pela apresentação Passando da ilusão para a realidade em segundos O falso Orestes pula do palco e corre pela plateia agitando a espada suja de sangue Shun sente que aquela energia mortífera é dirigida a ele De fato, o homem por trás da máscara se aproxima rapidamente do ponto mais alto do anfiteatro A espada do assassino solta faíscas diante dos olhos de Shun Que se defende do golpe mortal com uma corrente que ninguém parece saber de onde surgiu Ninguém entende também como um garoto franzino consegue conter todo o peso da força do agressor Quem é você? Pergunta ao falso Orestes com seus braços musculosos e poderosíssimos saltando do traje de palco O odor sutil que chega às narinas de Shun é o de uma fera faminta Ele estica um pouco mais a fina corrente que neste momento Contrariando toda a lógica e surpreendendo a todos Acaba reduzindo a pó a pesada espada de bronco O assassino não parece se intimidar e passa a lutar com as próprias mãos Shun é o único que consegue acompanhar seus movimentos ultra rápidos Apenas Shun percebe quando ele se vira para Nicole e suspende o corpo do grego no ar Atirando-o com uma força sobre-humana contra uma parede de pedra Mas nem mesmo Shun sabe onde está o agressor alguns segundos depois em meio à confusão e ao caos generalizado do anfiteatro O garoto alerta mantém a posição de luta com suas correntes enquanto o protege Nicole Nem sinal do Orestes mascarado Que já sumiu na escuridão da noite de verão em Atenas As vontades dos deuses, liberadas pelo universo no momento de seu nascimento Chocaram-se contra as fagulhas de vida espalhadas por toda a tarde e se abrigaram nas estrelas Em Uranus, o céu, refugiaram-se as estrelas Em Pontus, o oceano, teve início à vida Ao som e ao ritmo suave do tempo, o mundo se desenvolveu E nele todas as pessoas nasciam, morriam e tinham seu destino determinado pelas estrelas E seguiram as estrelas o seu fluxo pela vida e a vida pelo fluxo das estrelas Antes que as próprias pessoas se dessem conta, foram surgindo aqueles que traziam em seus corpos as vontades dos deuses Eram receptáculos de suas almas imortais, seus profetas ou os próprios deuses adquirindo existência terrena Quando surgiam essas encarnações dos deuses, elas procuravam guiar o mundo de acordo com as suas vontades Confrontando-se e lutando entre si Apareceram então guerreiros para proteger os deuses, também escolhidos pelas constelações Havia também Atena e os sagrados guerreiros de Atena O embate mortal entre os deuses pela supremacia do mundo se estendeu por espaços temporais inconcebíveis para a mente humana Nos campos de batalha, Atena estava sempre cercada de jovens guerreiros que vinham de todos os cantos da terra para protegê-la Eram jovens verdadeiramente dotados de coragem e força Seus golpes cortavam o ar, seus chutes rachavam o solo Esses guerreiros da esperança surgiam sempre que o mal ameaçava se espalhar pelo mundo Mas seus nomes se perderam no tempo e são ignorados até mesmo pela mitologia grega Esses jovens lendários e esquecidos, os sagrados cavaleiros de Atena Capítulo 1 Os Santos de Atena Parte 1 A mitologia é a própria sistematização da cultura e de suas ramificações desde o surgimento da humanidade É por definição algo tão vasto que nem o mais dedicado poeta épico poderia narrar cada uma de suas histórias E com certeza seria impossível reunir todos os relatos em um mesmo livro Por estar em evolução constante, nela coexistem teorias dispares e até contraditórias E qualquer esforço em discutir ou alinhar as diferentes versões não seria mais do que um divertido passatempo Na antiguidade, os gregos eram chamados de helenos Ou povo de elas Forma como se referiam a sua terra natal Até os dias de hoje, a Grécia se intitula República Helênica Cada vez que sua delegação de atletas lidera o desfile de abertura dos Jogos Olímpicos O nome que usamos tem origem latina e foi adotado inicialmente por estrangeiros Na verdade, a palavra Grécia só existe na língua portuguesa Sendo traduzida de diferentes formas em outros idiomas Como Grace em inglês Essa confusão é mais comum do que se pode imaginar Os japoneses, por exemplo, chamam sua terra de Nippon ou Nihon E não de Japão E suas variações Dependendo da língua como o país conhecido no resto do planeta Conta a mitologia que o mundo como nós o conhecemos Teve início quando Zeus provocou um dilúvio para destruir a humanidade Ele era o mais poderoso dos deuses gregos E considerava a espécie humana cruel e medíocre Apenas um casal conseguiu escapar dessa catástrofe Deucalião, filho do sábio Titã Prometeu Aquele que dera aos homens o fogo Até então, um dom exclusivo dos seres imortais Epirra, filha de Pandora A primeira mulher que recebera dos deuses inúmeros presentes O primogênito desses sobreviventes recebeu o nome Heleno E se tornou o lendário pai do povo grego O santuário A morada da deusa Atena não fica muito longe de Atenas, a maior cidade da Grécia Mas não aparece em nenhum mapa conhecido dos homens É uma montanha sagrada completamente isolada do resto do universo Separada do nosso mundo por estrelas e grossas camadas de nuvens Nem mesmo os mais avançados e precisos satélites de espionagem Seriam capazes de encontrar esse lugar Inteiramente coberto pela vontade superior dos deuses E protegido por barreiras divinas que repelem qualquer tipo de interferência externa Esse é o santuário, cuja existência está além da lógica e da compreensão humanas Procurar por ele é o mesmo que buscar a Deus E duvidar de sua existência Algo tão perigoso quanto questionar o Criador Anoitece Por que as estrelas estão tão agitadas? Sussurra Yuri, balançando levemente seus cabelos prateados Sua pergunta fica sem resposta Ela está sozinha no Observatório Astronômico Um espaço circular ao ar livre localizado no cume da montanha O céu noturno lembra um planetário, límpido e povoado de estrelas Como se a terrível poluição urbana de Atenas não existisse No piso sob seus pés Há um mosaico delicadíssimo de um mapa duodecimal Indicando os quatro pontos cardeais Áries, touro, gêmeos, câncer É como se as estrelas estivessem caindo da Via Láctea Yuri está em pé no Poço de Observador Estelar Seu traje lembra os usados pelos antigos gregos Um quitão branco sobre o qual descansa uma túnica escarlate Presa por um broche na altura do ombro direito Sobre seu rosto há uma máscara Mas muito diferente daquelas que vemos em festivais ou no teatro É uma máscara de silêncio Feita unicamente para esconder qualquer expressão de sentimento humano De novo? Outra estrela cai, rumo ao oeste Todos os seres humanos nascem, morrem e reencarnam de acordo com os desígnios das estrelas Observá-las é uma forma de enxergar melhor o nosso mundo Em nenhum momento Yuri desvia seu olhar atento do céu O mestre Nicole bem que poderia estar aqui Mas foi ao teatro com aquele garoto bonitinho No alto do firmamento está o triângulo de pontos brilhantes Formado por Deneb, Vega e Altair Estrelas das constelações de Cisne, Lyra e Águia, respectivamente Há um espaço opaco no mapa estelar Logo abaixo da constelação de Virgem Que está perto de se esconder no horizonte É nesse pedaço de céu esvaziado que Yuri vê estrelas caindo em frangalhos Formando uma cauda em chamas Não tem jeito, preciso visar Athena Ela é oficialmente auxiliar do santuário e essa é sua missão Yuri chama a deusa, dizendo seu nome em voz alta Athena existe em carne e osso, assim como seus cavaleiros É a deusa protetora do amor e da paz na terra E se faz presente nessa região sagrada Num sobressalto, Yuri sente a chegada de um instinto assassino Um arrepio percorre sua espinha Uma sensação real como a lâmina de uma faca contra sua nuca Um inimigo E ela está bem na mira dele Mas como? Eu nem percebi Pensa transtornada Você é uma amazona! Diz o invasor Sim, sou Yuri de sextante Paralisada, ela não tem alternativa se não falar com estranho às suas costas Você tem consciência de que invadiu o santuário de Athena? O invasor não responde Yuri se sente ainda mais acuada, sabendo que fez uma pergunta idiota Ninguém penetraria a região sagrada por acaso Seria impossível ultrapassar suas redomas espirituais sem querer Quem enviou você? Toda mulher deve usar a máscara para poder se juntar aos cavaleiros Abandonando completamente a sua feminilidade Essa é a regra Yuri está cada vez mais confusa Um ruído abafado E sua máscara de silêncio cai no chão partindo-se ao meio E esse é seu rosto Ela levanta as mãos para cobrir o próprio rosto Num movimento instintivo Seu oponente aproveita a oportunidade E atinge com um soco seu abdômen desprotegido Erguendo seu corpo e atirando-o com tanta força no chão Que Yuri perde os sentidos O invasor olha para o mosaico no chão com desdém Soltando um riso de deboche O grito produz uma onda de energia que lembra o impacto de um meteorito Destruindo o piso do observatório Até o mapa zodiacal desaparecer numa nuvem de pó Parte 2 O homem acorda de sua soneca com um chute que o lança a mais de 10 degraus escada abaixo Levanta cara Nossa, essa doeu Ah, eu não estava dormindo tão bem Uma pausa Seu tom de voz muda completamente ao perceber quem o acordou Ai, 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 ai Quantas vezes eu tenho que acordar vocês? Parecem macacos Diz, sem cerimônia, o garoto japonês de corpo delgado Ah, boa noite, Seiya Responde o homem na escada Enquanto sacode rapidamente seus dois colegas que também cochilavam Os três vestem armadura de couro Um uniforme de soldados defensores do santuário de Atena Se frequentasse a escola, Seiya estaria cursando o ginásio O aspecto franzino e seus menos de 1,70m de altura Não lembram em nada os imponentes e musculosos lutadores profissionais Seus cabelos formam ondas que dão impressão de intenso dinamismo E seu olhar penetrante transborda aquela energia típica dos jovens Com seu traje e protetores de couro, parece pronto para uma festa à fantasia Ô moçada, vocês só aguardam a noturna Tem que vigiar o santuário sem dormir Claro, senhor, a gente sabe Então por que ficam cochilando? Continua o garoto Vocês andam muito moles Não é porque está tudo em paz que nunca mais vai aparecer um inimigo Seiya fala com autoridade Como se fosse um sargento comandando sua tropa É por essas e outras que vocês nunca deixam de ser soldados rasos Completa ao se afastar do grupo Deixando para trás os soldados Assustados até o último fio de cabelos Se bem que, esta noite de verão está mesmo perfeita para uma soneca Seiya também está em serviço Mas sua vigilância é solitária Foi muito azar ter sido escalado para a patrulha noturna neste calor Talvez tivesse sido melhor aceitar o convite de Shun Com certeza seria divertido passear em Atenas Mas, assistir uma peça de teatro fedendo de tão velha? Que graça o Shun vê nisso Parecendo se esquecer da bronca que deu nos soldados ainda há pouco Seiya solta um bocejo, sossegado e tranquilo No céu, uma imensidão de estrelas Este sempre foi o santuário de Atena Os doze templos da abóbada celeste compõem uma trilha íngreme ao redor da montanha rochosa São as chamadas casas zodiacais Áries, touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes Esse caminho tortuoso leva à sala do mestre e ao templo de Atena O mais sagrado de todos O Odeon fica ao pé da montanha Ao lado de outras construções comuns como casas e a torre do relógio Assim como acontece em Delfos, famosa por seu oráculo A cidade parece se erguer em torno do monumento sagrado Neste mesmo espaço convivem diferentes estilos arquitetônicos Alguns de períodos separados por milênios As ruínas de edificações antigas são testemunhas do uso contínuo desta região Ao longo de muitas e muitas eras Esta é a Sé dos Cavaleiros que defendem a Terra Desde os mais antigos mitos e fábulas Atena saiu sempre vencedora dos combates entre deuses em fúria Todos os relatos dão conta de que a deusa guerreira nunca falhou em sua luta pela defesa da paz E em nenhuma ocasião o santuário caiu diante de forças maléficas Seiya interrompe abruptamente sua caminhada vigilante Mas que sensação é essa? Um pressentimento desagradável O jovem volta a seu olhar na direção do Observatório Celeste No cume da montanha Os gritos pegam Seiya de surpresa Mas o que? Alarmado, ele sobe as escadas o mais rápido que pode Pulando quatro ou cinco degraus a cada passo Um odor penetrante e espesso de sangue faz com que prenda a respiração por um instante O cheiro é tão forte que parece vir de sua própria boca Mais um rato Diz uma voz vindo das sombras Enquanto são atirados na direção de Seiya Os pobres coitados responsáveis pelos perros horripilantes Esses são os... O primeiro tem todos os ossos em pedaços Aparentemente esmagados por uma força devastadora O segundo está todo perfurado Cada centímetro de seu corpo atravessado por agulhas O terceiro é um cadáver desfigurado Com a pele arrancada como a casca de uma romã São os três guardas que há pouco cochilavam Mortos Soldados de Atena Derrotados em seu santuário Quem está aí? Grita Seiya na direção dos inimigos Até agora ocultos nas sombras Só então consegue enxergar dois dos invasores Que ousaram sujar de sangue a região sagrada Ágrios A força brutal Apresenta-se com uma voz grossa O gigante de dois metros e meio Tão grande que chega a encobrir as estrelas Toas O relâmpago Celery Diz o outro Também alto Mas não como o primeiro Eu sou o Palas O parvo A terceira voz é esganiçada E a mais aterrorizante de todas Seiya engole seco Diante da última criatura a ser revelada Pela luz das estrelas Trata-se de um demônio Palas tem os braços desproporcionalmente compridos E costas curvadas Como as dos corcundas em fábulas europeias O torso distorcido está tão dobrado para a frente Que o rosto minúsculo e esquelético Fica na altura da cintura de Ceia Fazendo com que a criatura lance seu olhar doentio de baixo para cima O monstro parece exercer uma atração terrível Talvez pela paixão que os seres humanos têm Por tudo que é bizarro A mesma fascinação que nos atraiu a quimera Essa armadura Balbucia a ceia Eis o traje de Adamas A armadura da Graterra que protege os chicas Responde Palas Abrindo ameaçadoramente os braços compridos como os de uma aranha É a armadura de diamante Que também poderia ser chamada de armadura de cristal Um traje composto de polígonos de cristal com um brilho hipnotizante Ceia percebe que os outros dois invasores vestem a mesma armadura Os gigas? Pergunta ao garoto perplexo Mas o que são os gigas? A ignorância de Ceia a respeito dos gigas Provoca em Agrios uma reação encolherizada Atena e os cavaleiros Como ousam esquecer o nome dos gigas? Contenha-se Agrios Mas duas Parece-me de certa forma inevitável Continua o segundo gigante Nós, os gigas Fomos aprisionados por Atena na gigantomaquia de tempos longínquos Imagine quantas eras percorreu o mundo Enquanto vagávamos por nosso cativeiro mortal No vão entre Gaia e o Tártaro Basta olhar para o céu Até mesmo a estrela polar mudou de lugar desde que partimos Inúmeros astros já extinguiram sua chama E se perderam no firmamento Chega de bancar o poeta, tuas Interrompe Palas Ao mesmo tempo em que aponta suas garras afiadas na direção de Ceia Os dedos do monstro são absurdamente longos Muito maiores que os de uma pessoa E cada movimento produz um agudo som metálico Gerado pelo atrito de uns com os outros A armadura de diamante brilha num aterrorizante tom vermelho escuro Fazendo com que a mão da criatura se assemelhe a uma aranha venenosa Você usou essas garras contra eles? Protesta ao menino Sabe? Pele de moleque é fácil de arrancar Responde a criatura Soltando então um grito maníaco Garras marionetes Ceia escapa por um triz da primeira investida de Palas Que chega a arranhar seu nariz e cortar alguns fios de seus cabelos Sem a menor chance de se recompor O garoto é quase imediatamente atingido por Agrius Que se atira contra ele como uma fera gigantesca Lançando-o ao ar O corpo de Ceia cai no chão com força Que força incrível ter esse Agrius E pensar que ele só me pegou de raspão Vejo que suportou bem o ataque Você parece ser um pouco menos molenga que esses mortos aí no chão Pode calar a boca, grandalhão Responde Ceia Enquanto se levanta com um olhar de deboche Você não está me comparando com meros soldados rasos, né? Ah, seu macaquinho Ceia! O bate-boca é interrompido por uma nova voz surgindo na noite Kiki? É você? Um garoto de cabelos curtos e eriçados Olha os invasores com a expressão assustada Deve ser uns cinco anos mais novo que Ceia Suas sobrancelhas foram raspadas Talvez por algum significado cerimonial E em seu lugar há um desenho curioso e peculiar Eu vim porque senti presença suspeitas Quem são esses caras? Seu rosto parece combinar a originalidade de diversos povos Podendo ser considerado tanto oriental quanto ocidental Em japonês, o nome Kiki quer dizer demônio honrado Incrivelmente o menino paira no ar sem qualquer apoio Depois de ter surgido do nada no céu Ah, teletransporte! Esse tampinha é paranormal Nem precisa dizer, Ceia Use minha telecinese! Grita Kiki Antes que o amigo possa falar qualquer coisa Nesse instante Uma espécie de baú rompe o espaço Surgindo numa esfera de luz sobre a cabeça de Ceia A claridade faz com que os gigas cubram seus olhos ofuscados É uma caixa feita de bronze Decorada com imagens de um cavalo alado em baixo relevo De sua tampa entreaberta Escapa um brilho ainda mais forte Os invasores assistem estupefatos A aparição no céu de uma enorme estátua Na forma de um cavalo alado Coberta por uma aura flamejante de raios azuis e brancos Um verdadeiro legado da era dos mitos A prova da existência dos cavaleiros A mais poderosa fonte de energia do mundo Pegasus! Com isso a estátua ganha vida e relincha Atendendo ao chamado de Ceia Para então se dividir em várias partes Que aderem ao corpo do rapaz Cabeça, ombros, peito, braços, cinturão, pernas O gigantesco corpo de Agrios é atirado contra a montanha No impacto tão poderoso Que por pouco não abre uma fenda na rocha Ele tosse e comprime o abdômen com força entre os braços Tentando impedir que o conteúdo de seu estômago seja regurgitado Não é possível! Um soco invisível! Eu não disse grandalhão! Nem o melhor praticante de luta ou arte marcial Seja Karate, Boxe ou Muay Thai É capaz de derrotar numa única investida Um oponente que tenha o triplo do seu peso Mas Ceia é diferente Ele domina a luta de Atena Quando seu punho cortou o vazio Passando bem perto da cabeça de Agrios O movimento enviou uma onda de choque Sinal de que o soco fora desferido A uma velocidade superior a do som O golpe prova que ele é um guerreiro Escolhido pelas constelações espalhadas pela abóbada celeste Agrios se levanta furioso Expulsando com força o ar dos pulmões Apesar da queda, ele está inteiro Na verdade, seus músculos parecem ter se expandido E seu corpo crescido ainda mais Você é um cavaleiro! Ceia! Meu nome é Ceia da constelação de Pegasus! Esse é um jovem de poder lendário Sua força vem da estátua de Pegasus Que sai de sua caixa dourada E se rompe em pedaços Para formar uma impenetrável armadura protetora As asas do cavalo se dobram magistralmente Como um leque Encaixando-se em suas costas Sua cabeça toma a forma de um elmo E seu corpo se transforma no escudo peitoral O que era o pescoço do animal Agora cobre o braço direito de Ceia Enquanto a cauda adere ao braço esquerdo E o peito é um cinturão As patas dianteiras e traseiras Se mesclam de forma complexa Protegendo as pernas do jovem Das unhas, dos pés até os quadris A poeira estelar se espalha Cintilando no ar O traje celestial de Ceia está completo É sua armadura sagrada Permitida apenas aos cavaleiros Escolhidos por Athena É bom que vocês saibam Grita o garoto Eu estou muito bravo O traje branco azulado de Pegasus Provoca em Ceia uma explosão de energia Meteoro de Pegasus Como? Os poios se multiplicaram? Pergunta-se a besta Enquanto fachos de luz se espalham Por todos os lados De repente um ruído abafado Interrompe o golpe supersônico De um punho de Ceia O movimento é contido Pela armadura de toas O relâmpago Celery Que até então Se limitava a assistir a luta Esfria a cabeça, Agrius Diz o segundo gigante Colocando-se diante de Ceia Você nem percebe Como esse ataque é limitado Punhos multiplicados? Que nada! A mim pareceu Que cada soco Se arrastava como uma lesma Como esse cara pode ser tão veloz? Ceia está surpreso e confuso Toas fora capaz de repelir Todo o fluxo de golpes E ainda segurar seu punho É verdade Que não se deve subestimar O poder de um cavaleiro Em seu traje sagrado Continua toas Apertando com mais força Ainda o punho do garoto Você vai ver uma coisa Moleque! Analise bem a situação Provoca a palas Você acha que um cavaleiro Tem chance contra nós três? Droga! Ceia está cercado Os três gigas Começam a exercer Uma pressão invisível Que faz com que Kiki perca a concentração E caia tudo no chão O que foi? O que foi essa telepatia? Antes de conseguir se recompor O menino assiste Perplexo A chegada de mais um invasor Que aparece trazendo nos ombros Yuri de cestante Desmaiada Senhorita Yuri! Reconhece a garota Por seu cabelo prateado E a tônica escarlate Dos oficiais do santuário Mas ela está inconsciente E não reage A menção do seu nome Ceia não entende Porque não detectou De antemão A presença deste quarto inimigo É realmente difícil de acreditar Somente se tivesse Uma força avassaladora Alguém conseguiria Se aproximar de um cavaleiro Sem ser percebido O novo invasor Desaparece logo em seguida Rápida e silenciosamente Levando Yuri consigo Sumiu! Mas como? Ceia não sabe o que pensar Bom Agora Agrios Alas A nossa brincadeira Fica por aqui Esqueceram-se Do nosso objetivo original? Saco! Tem razão! Os gigantes Recolhem seus punhos Para a grande surpresa de Ceia Moleque Vai ter volta! Você escapou desta vez Mas por pouco tempo Agrios e Pallas se cobrem novamente de sombras E desaparecem na noite Toa se detém por mais alguns segundos Ceia de Pegasus Vamos deixar que você viva Para que leve o nosso nome a Atena Diz Diga a ela que vá a Cecília Se quiser a menina de volta Nós Os gigas Estaremos lá Nós A descendência dos deuses antigos Nascidos da grande terra Aprisionados nas profundezas do vazio fantasma Com isso A imagem do último invasor Penetra a escuridão Para sumir Completamente Mas que droga! Que vocês! A voz de Ceia ecoa em vão Não há mais sinal algum dos inimigos O garoto parece despertar de um pesadelo Não fosse pelos cadáveres dos soldados rasos E pelo odor hostil deixado pelas criaturas Poderia jurar que nada daquilo tinha acontecido Gigas Das profundezas do vazio fantasma Parte 3 A sala do mestre fica logo na entrada do templo de Atena Além das doze casas odiacais O mestre é o líder supremo dos cavaleiros O servo mais importante de Atena A senhorita Yuri foi sequestrada? Shun voltou ao santuário logo após a confusão no teatro da Acrópole Apresentando-se imediatamente com sua armadura de Andrômeda O traje tem um brilho cor-de-rosa Que lembra mais um vestido de donzela do que a armadura de um guerreiro Droga! Eu estava lá e não pude fazer nada! Ceia acerra os punhos Inconformado por ter deixado os inimigos escaparem Ele também está vestido com seu traje celestial Que é essencialmente um uniforme de combate O fato de os cavaleiros estarem usando suas armaduras Significa que esta é uma reunião de guerra Senhor Nicole, o senhor está ferido? Está tudo bem comigo Foi mais um susto O ataque me pegou de surpresa Assim como Shun e Ceia Nicole é um cavaleiro de Atena A sala do mestre é cercada por colunas dóricas E adornada com costinas No centro do recinto existe um patamar mais alto Coberto por um tapete Onde fica o assento do mestre Mas não tem ninguém sentado ali O cargo do mestre está vago Nicole, chefe dos oficiantes É quem tem cuidado da administração do santuário Você, leitor, saberia dizer Quantas constelações existem no céu? Segundo os astrônomos, são 88 Mas esse não é um fator absoluto Cientificamente falando Assim como não existe uma opinião predominante Sobre a descrição de cada constelação Na verdade, o número 88 Foi uma padronização adotada Pela União Astronômica Internacional Em sua Assembleia Geral de 1930 E se baseia no modelo do astrônomo clássico Ptolomeu Essa contagem oficial Mantém aquilo que já era conhecido Das civilizações antigas Ao mesmo tempo que acrescenta Descobertas mais recentes Especialmente no que diz respeito Às constelações meridionais De qualquer forma Não faz muito sentido usar esse dado Para contar a história das armaduras Uma tradição que remonta À era dos deuses Uma pessoa se torna um cavaleiro Ao ser escolhida como representante De uma constelação específica O tempo todo Esses guerreiros enfrentam batalhas mortais Para proteger nosso mundo do mal Quando sua própria força não é suficiente Eles recorrem à graça divina Através de suas armaduras sagradas Por isso, cada cavaleiro tem sua própria constelação padroeira Seja ela boreal, austral ou zodiacal Teoricamente seriam 24, 48 e 12 de cada tipo Respectivamente Existem três gerações entre os cavaleiros Ouro, prata e bronze Os cavaleiros de ouro estão acima de todos os outros E são representados pelas 12 casas zodiacais As constelações da astrologia Que também representam os signos Como Aries, touro e gêmeos Os cavaleiros de prata são os próximos Na ordem hierárquica Seguindo dos cavaleiros de bronze Ainda mais baixo estão os soldados rasos O mestre é responsável pelo comando De todos esses níveis Portanto, é sempre um cavaleiro de ouro Geralmente escolhido por seu antecessor no cargo Já os oficiantes podem ser cavaleiros de prata ou de bronze Suas responsabilidades incluem prever a trajetória das estrelas Monitorar sinais de atividade maligna Registrar a história e transmitir o legado dos segredos Místicos do santuário para gerações futuras Alguns acreditam que existem 24 cavaleiros de bronze E 48 cavaleiros de prata Mas, com exceção dos 12 cavaleiros de ouro Não se sabe exatamente quantos são os guerreiros de cada estirpe Aparentemente, nem mesmo os mestres conhecem O número total de trajes sagrados existentes O histórico do santuário Cujos dados são relativamente novos Também não oferecem uma resposta exata Segundo um relato recente A quantidade máxima possível de guerreiros sagrados seria 78 Em outro registro, esse número pula para 88 Há quem diga que os astrônomos se basearam de alguma forma indireta Nessa anotação para estabelecer a contagem oficial de constelações Mas não existem provas Além disso, essas teorias se contradizem Por exemplo, sabe que se existiu até muito pouco tempo atrás Um cavaleiro de Sébero Embora essa constelação não esteja na lista oficial dos astrônomos O único ponto em comum entre as diferentes versões É a crença de que em nenhum momento Todas as armaduras foram utilizadas simultaneamente Também não podemos nos esquecer de que o universo não é algo estático O mapa celeste está em constante transformação Muitas estrelas se incendeiam e se perdem como novas E nem mesmo a estrela polar permanece imóvel num período de milhões Ou mesmo milhares de anos Todas as pessoas nascem e morrem sob o destino das estrelas O firmamento e o mundo em que vivemos refletem um ao outro Se o mundo muda, mudam as estrelas e seu desenho no céu Ou seja, mudam as constelações que determinam os trajes sagrados Com isso, a própria natureza das armaduras dos cavaleiros é mutante E os guerreiros sagrados sabem disso Apesar de tudo isso, o número 88 se tornou a resposta padrão Para a quantidade de constelações e cavaleiros existente Mas nos dias de hoje Período em que se passa a nossa história Não existe nem mesmo a metade desses guerreiros com Atena na Terra Pelo que você está dizendo Pode haver uma relação entre a pessoa que me atacou no teatro E os invasores que sequestraram Yuri Diz Nicole, que ainda sente alguma dor E por isso, vez por outra, comprime os músculos do rosto Mas você é um cavaleiro de prata Como ficou a desvantagem? Seia, nem sei o que dizer Nicole ainda está confuso e envergonhado Sinto muito Por Yuri também Yuri é uma amazona de bronze Equiparando-se a Shun em hierarquia e poder de combate Mesmo sendo mulher Como demonstrado no golpe que Seia acertou em Agrios A essência divina das técnicas de luta dos guerreiros sagrados Não tem relação alguma com força bruta ou capacidade muscular O que está acontecendo? Qual o objetivo desses inimigos? Pelo menos nada aconteceu com a nossa Atena Felizmente Como você pode dizer a palavra felizmente numa hora dessas, Nicole? A voz suave inunda a sala com uma carga de afeto e bondade As cortinas se abrem Revelando a figura de uma menina moça É a deusa da guerra e da sabedoria A eterna virgem Zeus, deus dos céus Poseidon, senhor dos mares Hades, mestre do inferno Atena, protetora da terra Com poder equiparado ao dessas três entidades supremas Atena Nicole dobra o joelho na reverência que se acostumou há muito a fazer Não se pode falar em algo feliz Quando a vida de um dos meus amados cavaleiros está em perigo Continua a Atena mantendo uma postura altiva A figura feminina da deusa é de uma beleza singular Aparenta mais ou menos a mesma idade de Seiya e Shun Tem longos cabelos castanhos na altura da cintura e veste um gracioso vestido branco Não é nada diferente de uma garota comum, mesmo considerando sua extraordinária beleza Foram palavras impensadas Perdoem-me, Atena Desculpa-se, Nicole, curvando-se ainda mais Não se culpe Por favor, levante a cabeça A deusa transmite sua autoridade no modo como estende a mão a Nicole Um homem aparentemente muito mais velho que ela O que não poderia estar mais distante da realidade, como se sabe Oligas Sim, eu já sei Sua voz envolvente também transmite uma característica divina Manifestando sua vontade de deusa a cada palavra pronunciada Afinal, a jovem é a própria Atena A encarnação dessa divindade nos dias de hoje Quem são esses tais gigas? São gigantes das fábulas gregas, Seiya Responde Nicole Ah, fábulas Qualquer dia você vem comigo até a biblioteca Para aprender a história da criação do céu e da terra Ah, acho que não vai rolar Responde Seiya Tocando o próprio rosto num gesto muito constrangido Os gigas são a própria origem da etimologia da palavra gigante Explica Nicole com sua paciência inabalável Gigantes como os das histórias para as crianças? Tudo bem que os caras que vieram aqui eram grandes, mas Dizer que são gigantes é exagero Deixe-me contar a história dos gigas Continua Nicole como se fosse um professor Ela começa na longíqua era dos deuses Algum tempo depois do surgimento dos cavaleiros E de sua primeira luta A batalha contra o exército de Poseidon Travado nas terras de Ática Na sala agora se ouve apenas a voz de Nicole Enquanto os outros escutam com atenção Foi nessa época que os gigas declararam guerra contra os cavaleiros Com o objetivo de dominar o mundo Esses antigos deuses malignos Eram diferentes das entidades olímpicas Como Poseidon e Hades Chamavam-se a si mesmos de Filhos da Gran Terra E se protegiam com a armadura de Adamas Material ainda mais resistente que o oricalco Eram seres dotados de uma força avassaladora E a batalha entre eles e os cavaleiros teve proporções épicas Nossa vitória foi conquistada com muito custo E apenas graças à presença da própria Atena nos campos de batalha Quase nenhum cavaleiro sobreviveu Nem consigo imaginar uma guerra tão difícil Mesmo tendo saído vencedora Atena não pode destruir os seres malignos Que eram deuses Portanto Imortais Ela não teve escolha se não exilá-los Nas profundezas Além do Tártaro Para que sua vontade diabólica Jamais invadisse Gaia novamente Essa é a história da Gigantomaquia Gigantomaquia? É o nome da guerra contra os Gigas na mitologia Responde Nicole solenemente Segundo o historiador grego Apolodoro Durante a Gigantomaquia Atena tirou sobre os Gigas O Monte Etna Que fica na Sicília Para aprisioná-los Peraí Você disse Sicília? Pergunta ceia Atena Os invasores do santuário Esses Gigas Eles disseram que estavam levando a Yuri para Sicília Mas eu não entendo Neste momento A voz da deusa Carrega o peso de sua dor Pelo que pode estar acontecendo a Yuri Por que não me atacaram diretamente? Estamos todos preocupados com a segurança de Yuri Mas antes de qualquer coisa Precisamos descobrir por que os Gigas estão de volta justo agora Eles que estavam aprisionados desde tempos imemoriais Vamos até a Sicília Diz Atena em um tom subitamente confiante Você quer ir pessoalmente, deusa? Nunca permitiremos uma coisa dessas? Ah, Nicole A voz da jovem transborda com paixão Fico feliz que você se preocupe comigo Mas não posso abandonar meus cavaleiros Que espécie de mãe deixaria seus filhos para trás? A imagem da garota se referindo aos guerreiros sagrados como seus filhos É muito poética E demonstra sua inabalável determinação em protegê-los Uma deusa disposta a lutar por aqueles que ama É o seguinte O tom mais alto de Seiya interrompe o momento solene Ainda não saquei qual é a desses Gigas aí? Mas não dá pra ficar sentado aqui sabendo exatamente onde os caras estão Eu vou até lá Eu também Concorda Shun Ainda temendo pela segurança de Atena Nicole decide tomar as rédeas da situação usando sua autoridade como mestre interino Então vão os dois E com isso a missão é oficialmente transferida a Seiya e Shun Primeiro passo é investigar as forças inimigas Acrescenta Nicole Só então submeteremos a decisão ao juízo de Atena Mas... Já está tudo decidido e providenciado, senhora Completa, ignorando a tentativa de protesto da deusa Cheguei! Uma voz estridente do lado de fora Kiki se junta aos outros na sala do mestre Bom trabalho, Kiki Caramba, nossa senhora Nicole Você gosta de abusar da gente, né? Diz o menino em seu tom infantil e animado Tudo bem que a Cecília fica a mera os 800 quilômetros daqui Mas é que deu um trabalho danado ter que atravessar o mar iônico e a península italiana duas vezes Você já foi e voltou de Cecília, Kiki? É, pois é Kiki lança uma piscadela para a seia Você parece estar muito bem Diz Nicole sorrindo Tem energia de sobra para reclamar O teletransporte provoca um enorme cansaço espiritual Especialmente em uma jornada de ida e volta sem descanso como essa Eu pedi a Kiki que trouxesse um guia de lá Explica a Nicole Eu vou contar um segredinho para vocês Teleportar alguém cansa duas vezes mais Kiki não para de tagarelar sentando-se no chão Hum, guia? Ceia ainda está bastante confuso Vocês vão precisar de alguém para mostrar o caminho A resposta é dada por uma nova voz Cecília é a maior ilha do Mediterrâneo Você não quer ficar perdido por lá, né? Ceia O garoto recém-chegado fala com ironia E dá um tapinha no ombro de Ceia Demonstrando intimidade Mas o cavaleiro de Pegasus parece não ter a menor ideia de quem se trata O estranho é uns 10 centímetros mais alto que ele E aparenta ser 2 ou 3 anos mais velho Tem uma tatuagem no braço E usa roupas esfarrapadas que poderiam pertencer a um menino de rua Seu cabelo comprido e tingido de prateado Está penteado para trás Fazendo com que sua expressão lembre-a de um lobo Quem é você? Haha, não faz essa cara feia Você continuou igualzinho quando era moleque Já vem querendo arrumar briga logo de cara O jovem caçou a de Ceia num tom amigável e nitidamente saudoso Quando eu era moleque? Ei, você amei! A constatação faz com que Ceia, Shun e até mesmo Atena Voltem no tempo por alguns instantes A presença do amigo de infância traz lembranças antigas Que iluminam e transformam o rosto de todos A encarnação da deusa, tão imponente até a pouco Parece se tornar a garotinha de poucos anos atrás É você mesmo, Mei Você continuou mesmo, Ceia? E você, Shun? Nossa! Como você era chorão? E... O jovem de cabelos prateados fica mais sério ao se virar na direção de Atena É um enorme prazer reencontrá-la, Senhorita Saori Capítulo 2 Sicília Parte 1 Nem acredito que você está vivo, Mei Diz Retornando seu lugar no avião depois de ter ido buscar algo para beber Estamos em pleno voo Este avião não tem janelas nem poltronas Os assentos são lonas esticadas suspensas por turbos fixos nos dois lados da cabine O espaço é apertado Se Ceia estivesse sentado de frente para os amigos Estaria praticamente batendo seus joelhos nos deles Pela decoração, parece mais uma aeronave militar do que um avião de passageiros Não tem nada que ficar surpreso não, cara Você e o Shun não estão vivos? Mas normal era mesmo eu sobreviver Normal? Você? Ai! Grita Ceia Quando Mei aperta com alguma força o punho contra a sua bochecha Pensa bem, Ceia Alguma vez você já ganhou de mim numa briga? Isso foi quando eu tinha 7 anos Você é 2 anos mais velho E naquela idade isso faz muita diferença Mas você continua sendo um pirralho Shun não resiste E dá uma risadinha ao ver a cara emburrada de Ceia Os dois cavaleiros estão usando seus trajes sagrados E levam as caixas de Pegaso e Andrômeda no compartimento de carga na traseira da aeronave Trata-se de um tio trotor com capacidade para cerca de 10 passageiros Suas asas possuem rotores móveis E do lado de fora lê-se a inscrição Fundação Graade Falta menos de meia hora para o pouso na Cecília Só que se eu chamasse vocês pra brigar hoje em dia Ia perder com certeza Mesmo do Shun que vivia chorando Vocês agora são cavaleiros Eu não consegui Não conseguiu? Eu sobrevivi Mas não recebi a armadura Continua Mei Num tom ligeiramente sarcástico Num passo de um soldado raso Uma estrela, né? E então Olhando para Shun De um jeito surpreendentemente sério Quantos? Pergunta cabisbaixo Quantos sobreviveram? 10 Com você, 11 Diz Shun Bem baixinho Nossa Só 10 Neste ponto se faz necessário interromper a nossa história E fazer uma pequena jornada ao passado As lutas travadas entre Atena e outros deuses pela posse da terra São chamadas Guerras Santas A última desse tipo aconteceu pouco mais de 10 anos Quando a nova reencarnação de Atena Desceu sobre o santuário A deusa era apenas um bebê E de cara Teve que enfrentar Um ataque A sombra do mal Dominou a região sagrada Quando Saga de Gêmeos Um dos cavaleiros de ouro Foi tomado por sentimentos Perversos Querendo se tornar o senhor da terra Possuído pela ambição Saga assassinou secretamente o mestre daquela época Voltando-se depois contra a indefesa Atena Felizmente o cavaleiro de ouro Aiolos de Sangitário Conseguiu salvar a deusa Antes que ela se tornasse vítima da lâmina fiada de Saga Atena foi confiada a um senhor chamado Mitsumasa Kido Que a levou para o distante Japão Batizou-a de Saori Kido E a criou como sua neta Mitsumasa Kido Criador da fundação Graade Era um dos homens mais ricos e poderosos do mundo Depois de colocar Atena sob sua proteção Kido ofereceu os cem filhos que tivera com amantes em sacrifício Pedido em troca que fossem consagrados como cavaleiros da deusa E retornassem com as armaduras sagradas O velho jamais reconheceu a paternidade desses meninos Tratando-os como órfãos E lançando-os à própria sorte pelos quatro cantos da terra As táticas de treinamento nas artes de combate de Atena superam o absurdo Fraquejar é sinônimo de morte na busca de se juntar aos mais poderosos guerreiros da terra Os aspirantes foram submetidos a florestas povoadas de animais selvagens Desertos impedosos Montanhas onde respirar é um suplício Planícies gélidas onde o frio leva uma pessoa à morte em menos de cinco minutos Ilhas vulcânicas com calor infernal E gases tóxicos Praticamente todos os filhos de Mitsumasa Kido morreram nesse processo Enviados ao inferno pelo próprio pai Apenas dez deles conseguiram completar esse treinamento extremo E eleitos pelas constelações Retornaram milagrosamente com os trajes sagrados Entre esses poucos estão Seiya e Shun Não há espaço aqui para descrever em detalhes o conflito que aconteceu no santuário e ficou conhecido como a Revolta de Saga O leitor interessado pode procurar se informar numa biblioteca onde certamente encontrará registros dessa série de batalhas Foram 13 anos, desde o encontro do herói Aiolos com o velho Kido Passando pelo despertar de Atena, Saori Kido e culminando na derrota de Saga Quando finalmente a deusa conseguiu retornar à região sagrada Entre os aspectos mais dramáticos desse período Está a descoberta por parte dos dez ófãos sobreviventes De que a neta do velho Kido, a quem alguns chegaram a odiar, era na verdade a deusa Atena Ou a consciência de que seu pai os oferecera em sacrifício para criar os santos guerreiros que vieram a defendê-la Ao reconhecerem Saori como a verdadeira Atena Seiya e seus companheiros conseguiram superar a própria infância infeliz E o mais importante, derrotaram o maligno Saga tirando o santuário de seu poder Não podemos esquecer que a custo de inúmeros sacrifícios e incontáveis perdas E graças ao grandioso amor de Atena, que a paz na Terra vem sendo preservada Seiya, você foi mandado para a Grécia, certo? E Shun, você foi para a Ilha de Andrômeda, é isso? E você foi parar na Sicília Isso, mas eu não fui chamado de volta pela Fundação Grade depois do treinamento O que eles disseram que tinha acontecido comigo? Acho que fizeram um atestado de óbito em seu nome Quem quer ser cavaleiro tem que conquistar a armadura de qualquer jeito As outras alternativas são fugir, morrer ou viver totalmente isolado, como um soldado anônimo Sei, entendi Os olhos de Mei parecem perder-se no vazio Meu mestre foi morto na revolta de Saga e eu não tinha ninguém para me treinar O jovem faz uma breve pausa para respirar Acabei ficando na Sicília, servindo como uma espécie de espião no santuário O que hoje eles chamam de agente operacional de campo, eu acho O mais importante é que você está vivo, Mei Cara, eu estou muito feliz com isso, de verdade Valeu A empatia que os três meninos sentem um pelo outro Tem raízes ainda mais profundas que a camaradagem conquistada Por terem sobrevivido ao treinamento para se tornarem cavaleiros Apesar de terem mães diferentes, são todos irmãos Você sabia sobre o nosso pai? Pergunta a Shun cuidadosamente Eu sempre soube Desde quando estava em um dos orfanatos da Fundação Grade Mei continua, agora abrindo um sorriso Mas quem a senhorita Saori era a reencarnação viva da Atena, isso eu não sabia Completa, soltando uma risada insolente Essa aí pegou todo mundo de surpresa Olha, eu respeito, Seiya Até parece, Shun Fala sério Você lembra muito bem que ela era uma menina mimada, arrogante e cheia das vontades De fato, a Saori Kido de hoje é a imagem perfeita da grande deusa Atena Símbolo de amor e confiança absolutos Mas ela não foi sempre assim Quando criança, chamava a atenção apenas pela beleza física Causando impressão de grande soberba O despertar da vontade de Atena só aconteceu depois de seu desenvolvimento físico Antes disso, para os órfãos como Seiya e os outros Saori, que recebia amor e mimo de Mitsumasa Kido Não passava de alvo de ciúme e de rancor Não foi com você, Seiya? Aquela história do Seiya é meu cavalo? Se liga, foi o Jabu Nem se ela me chicoteasse, eu fingiria ser um cavalo Jabu, é... Eu lembro de um cara com esse nome Mei está cabisbaixo Os olhos virados na direção dos braços dobrados sobre os joelhos Só depois de fazer uma pequena pausa Cria coragem para fazer a pergunta mais difícil Quem são os outros oito que sobreviveram? Você não sabe? Eu nunca saí da Sicília Não sei quase nada sobre os cavaleiros do santuário Eu nem sabia que vocês estavam bem até nos encontrarmos agora a pouco De fato, nem todos têm acesso ao nome dos cavaleiros É uma espécie de segredo militar Como muitas das informações sobre a região sagrada Soldados de hierarquia inferior como Mei Em geral conhecem o número mínimo de cavaleiros Shun diz os nomes dos seus irmãos sobreviventes um por um Shiryu, Hyoga, Iki O seu irmão? Pergunta Mei Lembrando que Iki é irmão de pai e de mãe de Shun E também que os dois não são nada parecidos em termos de temperamento Muito pelo contrário Enquanto Shun tem maneiras delicadas chegando a lembrar uma menina Iki é o seu oposto perfeito Um rapaz bruto e durão Grande apreciador de artes marciais Mei se emociona com a lista de cavaleiros sobreviventes Consegue se lembrar direitinho do rosto de cada um deles E o Jabu? 10 no total É Seiya quem conclui a contagem Qual é a estrela dele? O unicórnio Mei não consegue conter o riso Não é perfeito? Concorda Seiya Com certeza O unicórnio é o bicho que só aceita ser camulgado por donzelas, não é? E aquele cara sempre ficava abanando o rabo para Saori Até corria pra brincar de cavalinho com ela E continua o mesmo até hoje Mudou nada Nem vocês Completa Mei Conseguiram virar cavaleiros Mas não mudaram nem um pouco Ah, nem você Mei Confirma Shun O Jabu está na argélia Conta Seiya O Shiryu está nos 5 picos antigos de Rosan na China E o Hyoga na Sibéria Oriental A maioria dos outros também continua cumprindo seu papel de cavaleiro nos lugares onde foram treinados Só não conseguimos descobrir onde está o meu irmão Iki Bom, desde moleque ele gosta de bancar o lobo solitário Neste momento, o alto-falante anuncia que já estão sobrevoando o espaço aéreo siciliano O voo da Grécia até ali foi curto demais para matar saudades Seiya e Shun correm em direção às suas armaduras Enquanto Nicole, que não participou da conversa por estar pilotando o avião Anuncia secamente Vamos abrir a porta traseira e diminuir a altitude Vocês três vão pular É brincadeira, né? Seiya faz uma careta, mas a coisa é séria Este bichinho bebe muito combustível a cada aterrissagem e decolagem Explica Nicole Temos medo de que não tenhamos o suficiente para voltar ao santuário Mas você só pensa em si mesmo, Nicole Quem vai garantir a nossa segurança? Resmunga a ceia Talvez o leitor esteja surpreso como que um cavaleiro como Nicole Da constelação de Altar Seja capaz de pilotar uma aeronave de tecnologia avançada como este tio Trotor Mas embora os guerreiros de Atena sejam entidades completamente isoladas do cotidiano mundano Isso não significa que não se relacionem com ele Sua missão não é proteger um universo fantasioso de contos de fadas E sim o planeta onde vivemos Os cavaleiros também são mutantes Assim como o céu e a terra e evoluem com eles Mais conformado com a ideia de mergulhar no vazio Seja avança com Shun para a porta traseira Que está aberta e deixa entrar na cabine intensas correntes de ar Estão a 10 metros do chão Por isso não adiantaria tentar usar paraquedas Prontos? Pergunta May Sua voz abafada pelo som do vento cortante Fui! E salta do avião Que Atena nos proteja Diz Nicole Enquanto Seja e Shun se atiram atrás de May No escuro mar da Sicília Parte 2 Se pensarmos na península italiana Com seu formato de bota A ilha de Sicília fica a poucos quilômetros Do Bico do Sapato Separada do continente pelo Estreito de Messina É uma localização privilegiada no mar Mediterrâneo Do seu extremo oeste É possível enxergar o continente africano Essa é a maior ilha da região Com mais ou menos a mesma área do estado de Sergipe No Brasil Seu formato triangular lhe valeu a Alcunha Trinacria Ilha de Três Pontas A Sicília tem clima ameno e solo fértil O que juntamente com a sua posição estratégica no mapa europeu Fez com que se fosse objeto de inúmeras disputas e guerras ao longo da história Na antiguidade prosperavam aqui colônias gregas Anos mais tarde a região ficou conhecida como Celeiro de Roma Depois houve invasões bárbaras e a dominação pelo Império Bizantino Na Idade Média a ilha foi conquistada por árabes vindo da África E no século XI os normandos, descendentes de vikings nórdicos, aliaram-se às forças islâmicas para estabelecer o reino da Sicília Que em certo ponto chegou até mesmo a dominar o sul da Itália O trono siciliano passou por várias famílias e tradições monárquicas O Sacro Império Romano Germânico A Casa de Anjou Francesa Os de Arazão Espanhóis E a de Habsburgo No século XIX fundiu-se a região Nápoles Tendo origem o que ficou conhecido como O Reino das Duas Sicílias Finalmente, em 1861 A Sicília foi anexada à Itália País da qual ainda faz parte nos dias de hoje Apesar de sua cultura e trajetória histórica completamente independentes Habitada por povos de múltiplas origens e línguas A Sicília é diversificada, colorida e frequentemente complexa Como um mosaico Seu próprio nome já teve inúmeras variações Como Siquéria, adotado quando era uma colônia grega Ou Siquília, na época da dominação romana Da mesma forma, a cidade de Siracusa, ao sudeste da ilha É famosa por ser a terra de Arquimedes Recebeu diferentes denominações ao longo de sua história Como Suracusai, Siragosa, Siracusa A arquitetura siciliana é um dos seus grandes destaques Uma combinação harmoniosa das culturas mediterrâneas, medievais, bizantina, islâmica e gótica E do casário barroco Adotada a partir da Idade Moderna Ao mesmo tempo, poucos lugares conservaram tantos traços da Grécia Antiga Espalham-se pela ilha ruínas de monumentos erguidos em honra aos deuses do Olimpo Como os templos encontrados no vale de Agrigento Além de inúmeros grandiosos teatros e arenas Vários episódios da mitologia grega Tem a Sicília como cenário Como a já mencionada Gigantomaquia Por exemplo, diz a lenda que Odisseu Um dos maiores heróis dos poemas épicos gregos Travou uma batalha dificílima com o monstro marinho Sila Bem aqui no Estreito de Messina O que vem à sua mente quando ouve falar na Sicília? Pergunta May Os amigos se refugiaram em uma ilhota pequena e escura De onde May observa o antigo teatro de Taormina Chegaram ali nadando depois do arriscado salto O que seria suicídio para as pessoas comuns Não era nada se comparado ao treinamento A que os três tinham se submetido para se tornarem cavaleiros Ceia pensa um pouco e diz Máfia Por causa de um poderoso chefão, né? Brinca May Na verdade, esse assunto é tabu por aqui Mas a Sicília é muito mais segura do que o continente, sabia? Taormina fica na costa leste da ilha Com população de cerca de 10 mil habitantes Incrustada em um declive no Monte Tauro A 400 metros de altitude A cidade tem uma magnífica vista para o mar Sua beleza natural já lhe valeu a inclusão Como cenário de muitos filmes E fez da região um centro turístico mundialmente famoso A área urbana de Taormina é antiga E como acontece com muitas cidades europeias Predominam calçadas e ruas estreitas O calçamento é todo feito de pedra e cheio de degraus Completamente inadequado para os automóveis de hoje em dia E praticamente não existem estacionamentos ali Da estrada número 114 a beira-mar Partem gôndolas Levando turistas que visitam a cidade Tem uma frase legal sobre a Sicília Conta May Nas terras ocupadas pelas oliveiras e pelos deuses do Olimpo Podem nascer estúpidos e gênios Mas jamais verdadeiros criminosos É algo que o meu falecido mestre dizia Olha, May Nós não viemos aqui fazer turismo Suspira Shun Eu sei, cara Os cavaleiros foram mandados para a Sicília Depois do ataque ao santuário Mas não tem ideia do paradeiro dos invasores Você sabe onde podemos encontrar esses gigas? Shun Se eu não soubesse Não teria sido chamado a região sagrada Não um mero soldado raso como eu Através da parede de arcos É possível ver o mar iônico à esquerda E Taormina à direita Separados pela faixa litorânea Que se estende na direção sudoeste Ainda mais adiante nesta espetacular paisagem Está uma montanha Que passa impressão de intensa personalidade O Monte Etna Sussurra Shun Trata-se do maior vulcão ativo de toda a Europa Com 3.340 metros de altura Possuas muitas erupções E grande quantidade de lava derramada O monte tem um aclive muito suave E não exageradamente inclinado Do seu cume brota uma intensa fumaça cinzenta Segundo as lendas gregas Explica May Os gigas soterrados por Atenas sobre o Etna Sofrem tanto que cospem chamas e fumaça Nossa, como está escuro Interrompe Ceia Já era para ter amanhecido, ou não? O sol é um pouco mais do que um círculo apagado no céu E toda a ilha está coberta por uma espécie de meia-luz Apesar de estarmos no auge do verão Não tem quase ninguém em Taormina E o lugar parece mais uma cidade fantasma O Etna está numa fase de intensa atividade Eu vi na TV Explica May A terra treme a toda hora O aeroporto está fechado por causa das cinzas vulcânicas E a corrente de lava já chegou à beira da cidade Que declarou estado de emergência Isso explica porque Taormina está tão deserta neste verão Sendo que normalmente é um agitadíssimo centro turístico A população foi evacuada da área? Exatamente Normalmente poderíamos subir uma parte do Etna de carro Mas hoje as estradas estão bloqueadas pelo exército Droga Reclama a ceia Coçando a cabeça Então a gente vai ter que ir a pé Primeiro Um banho de mar Agora Caminhada pela montanha Suas feras de verão estão ficando completa a ceia Brinca May É até melhor Podemos agir sem termos que nos preocupar com os moradores ou turistas Se os gigas realmente estão de volta A primeira coisa É verificar se os laços de Atena estão atados Como? Aliás O Sr. Nicole ordenou Segundo o meu mestre Diz May Com o olhar na direção da cratera Os laços de Atena estão nas profundezas do Etna Certo Então vamos Mas antes que Shun e May possam responder Bem-vindos, cachorros de Atena Com o susto, os garotos se levantam em posição de alerta Sombra saltam de diferentes pontos do teatro a céu aberto Preciso parabenizá-lo por não ter vindo tão rápido ao encontro da morte, Pegasus Ágrios Ceia reconhece o gigante com quem lutou no santuário E ele não está sozinho Só mandaram três pessoas Os cavaleiros devem estar com falta de pessoal E esses menininhos ainda? Mamãe mandou fazer compras, foi? No palco estão Ágrios A Força Brutal Toas O Relâmpago Celery E Palas O Parvo Armado com as garras marionetes Seus trajes de adamas refletem um brilho turvo sob o céu escurecido Chum, são os digas que invadiram o santuário ontem Mais uma vez, Ceia é interrompido Agora por uma nova presença que surge do poço no centro do palco Que? Ah Que cheiro horrível Ceia cobre sua boca instintivamente, sentindo uma terrível ânsia de vômito É como se estivessem empurrando seu rosto para dentro de um saco de carniça e excrementos Espera aí Diz Chum Minha corrente está reagindo a esta presença A corrente amarrada ao traje sagrado de Andrômeda treme como se tivesse sido atingida por um relâmpago É ele, é o cara que me atacou no teatro A sombra do quarto giga aparece de repente em meio a um redemoinho de fumaça negra Seu vozeirão poderosíssimo reverbera na arena e faz com que todo o lugar trema com a vibração Meu nome é Encélado, o brato de combate Parte 3 Sou Encélado, o sumo sacerdote dos gigas Com isso, ondas vibratórias percorreram o ar Chocando-se contra as ruínas e causando várias explosões concêntricas A força inacreditável dessa voz arremessa a ceia, Chum e Mei até o último degrau da arquibancada Mas que raio de voz é essa? Meu corpo está formigando Ele é o chefe dos gigas Nesse momento, Mei é arremessado novamente agora contra a parede E seu corpo cai pesadamente no chão De onde está vindo essa pressão? Pergunta o jovem, cuspindo uma mistura de saliva e sangue Mei está particularmente vulnerável por não ter um traje sagrado para protegê-lo Como Chum e Ceia, que vestem as armaduras mais poderosas da Terra Feitas de uma liga de supermetais, hoje desconhecidos da humanidade Como ouro e calco, gamanyon e poeira estelar Onde está essa vadia Atena? Encélado carrega uma bengala esculpida com imagens de monstros de terras desconhecidas Seu rosto se esconde atrás de uma máscara com as feições de Orga O demônio devorador de pessoas Sua armadura de adamas, ricamente adornada Tem cor amarelada como um topázio eclipsado E é comprida como uma batina de padre Aquela burra mandou bronze para nos atacar A hierarquia mais baixa Pelo jeito ela ainda não acredita que nós, os gigas, retornamos Ei! Pode xingar a gente, mas deixa a Tena fora disso Ceia sente o sangue subir a cabeça Uma meretriz ordinária posando de protetora da terra E vocês piores ainda, meros cachorrinhos dela O deus primordial que honramos nem sequer conhece a sua laia Encélado está claramente tentando irritar os cavaleiros com essas ofensas Atena nos trancafiou nas profundezas do vazio Imperdoável! Agora queremos vingança! O monstro continua seu jogo de provocações Arracaremos as vestes de Atena e a humilharemos como uma filha comum de homens mortais Como pode? Mesmo o olhar de Shun, normalmente calmo e sereno, arma-se de uma forte animosidade Então, os gigas estão mesmo de volta? Diz Mei, levantando-se e limpando o sangue do rosto Isso significa que o selo de Atena foi rompido Como conseguiram quebrar o selo da antiga gigantomaquia? O que vocês fizeram com a senhorita Yuri? Seiya faz a pergunta olhando fixamente para o sumo sacerdote dos gigas Aquela criança? Medíocre, 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 medíocre! Os pretensos protetores da terra são meros covardes que se apavoram como a refém? Não, faça-me rir! Não a matamos! Aquela criança está numa caverna subterrânea Encelado aponta com a bengala para o Monte Etna Se querem salvá-la, é melhor que sejam rápidos Mesmo sendo uma amazona, logo morrerá se continuar aspirando os gases venenosos do vulcão Isso se as cavernas não forem para os ares com a erupção Mei percebe que não pode continuar ali Precisam ir em busca de Yuri imediatamente Seiya! Shum! Silam-me! É difícil dar as costas a Encelado depois de todas as provocações Mas esta luta tem que ficar para depois Os meninos correm em direção ao Monte Etna evitando a zona urbana de Taormina Numa velocidade tão incrível que não deixam nem sombras no chão Mesmo sem poderes extrasensoriais como o teletransporte A agilidade e os saltos de um cavaleiro são imensamente superiores aos de um ser humano comum A cidade fica para trás rapidamente Dando lugar a colinas com plantações cercadas de muros de pedra e arbustos Tudo ali está coberto por cinzas do vulcão Não tenham tanta pressa, garotos! Para a surpresa dos três, os Gigas os seguem de perto Mas como? Pergunta-se Shum Enquanto Toas, o relâmpago Celery, vem atrás dele como uma sombra Palas, por sua vez, está na cola de Mei Ainda não terminamos a explicação Se quiserem salvar aquela garota Nem precisa dizer Precisamos derrotar vocês, não é? Você sabe conversar, garoto! Agrius, a força brutal Arranca em um só golpe uma enorme quantidade de terra Cavando assim uma vasta cratera Agora o seu adversário serei eu Pegasus! Seiya não está a fim de conversa e salta na direção dos Gigas Se quiserem lutar agora, que sejam breves para que possam finalmente salvar a senhorita Yuri O brilho dos trajes de Adamas é de um azul tenebroso A pesada armadura com cravos expostos por toda a sua superfície Sinaliza claramente a natureza agressiva das criaturas Sob o elmo ornado com chifres Agrius encara a ceia com um sorriso malicioso Pois venha! Meteoro de Pegasus! O grito do cavaleiro faz com que surja um ofuscante facho de luz É o seu golpe mais poderoso Nenhum oponente resiste em pé aos mais de 100 socos por segundo Cada um com a força de Pegasus Caindo sobre seu corpo como uma chuva de estrelas cadentes Agrius pergunta sem se mostrar minimamente abalado pelo meteoro de Pegasus Cada vez mais fica claro que os Gigas despertaram para um poder equivalente ao dos cavaleiros O Adamas da armadura de Agrius não tem sequer um arranhão Ceia engole seco diante da dor aguda que atravessa seu punho Por mais poderoso que seja, nenhum corpo consegue resistir ao soco de um guerreiro sagrado A essência da destruição capaz de romper átomos A única forma de barrar um ataque como esse é com uma força igual ou superior à dos cavaleiros Estamos falando da força interior, o chamado cosmo Eu senti na região sagrada Balbucia a ceia erguendo os braços numa posição defensiva Mas o cosmo dele é ainda maior e mais agressivo do que eu imaginava Neste momento, Agrius se inclina para baixo, expirando vigorosamente Coloca uma das mãos na terra, agachando-se Ceia assiste horrorizado, enquanto explosões internas de força fazem os músculos de aço do Giga se expandir ainda mais Sinta a diferença de forças entre os cavaleiros e os Gigas Agrius diz antes de gritar Pressão de Pegasus O Giga salta na direção de Ceia, chutando o chão para impulsionar seu impetuoso avanço Seu golpe acerta em cheio o cavaleiro, que só consegue soltar uma espécie de espasmo abafado Parte 4 De volta ao santuário na sala do mestre Ao retornar da Sicília, Nicole de Altar encontra Saorikido, ou seja, Atena, em pé na mesma posição em que estava quando ele partiu Obrigada pelo seu empenho Diz a deusa Como estão Ceia e os outros? Leveu-os a salvo até a ilha Responde Nicole Estão verificando a integridade do selo de Atena no Monte Etna Parece que o monte está em erupção, com muitos danos É verdade, deusa Será que não é muito perigoso? Fiquei sabendo que a população foi evacuada por causa da lave dos gases vulcânicos Os cavaleiros de Atena não temem nenhum perigo ou dificuldade Além disso, a Fundação Graad já está trabalhando em conjunto com o exército italiano A região está isolada num raio de 10 quilômetros Certamente não teremos distúrbios desnecessários Muito obrigada, Nicole O senhor foi muito rápido e prestimoso É o papel do mestre substituto Agradece curvando-se diante da garota Pediremos que Kiki nos traga notícias dos acontecimentos na Sicília Sinto muito Diz Atena, ligeiramente cabisbaixa Dei outras ordens a Kiki E continua, depois de uma pausa Se os gigas realmente retornaram, são inimigos terríveis Por mais que Seiya e Shun sejam guerreiros sagrados de inúmeras batalhas Enfrentá-los sozinhos seria... Compreendo Interrompe Nicole Apenas gostaria que tivesse me consultado a respeito antes Acho que sou sentimental demais Diz a deusa Não quero que ninguém se machuque E como isso, derrama sempre o sangue de um grande número de cavaleiros Saori Kido pode parecer emotiva demais para ser uma divindade Mas é exatamente essa a vontade de Atena Justamente por ser diz assim, Atena É que nós, cavaleiros, vos seguimos e vos protegemos Responde Nicole Com a mais absoluta sinceridade e lealdade Que as estrelas os protejam Atena faz uma prece com seu grandioso cosmo Desejando aos seus amados cavaleiros um retorno rápido e seguro Parte 5 Não é fácil explicar em palavras a natureza do cosmo Uma vez que se trata do sétimo sentido Palavras são a própria expressão da sabedoria humana E estamos lidando com algo completamente alheio A humanidade nos dias de hoje O ser humano comum possui basicamente cinco sentidos Visão, audição, paladar, olfato e tato Existe um sexto sentido Que costuma ser chamado de intuição ou capacidade de premonição Mas apenas aqueles considerados paranormais Têm essa dimensão mais desenvolvida Em um passado longínquo Todas as pessoas eram dotadas do sétimo sentido Estávamos na era dos mitos Quando ainda não havia fronteiras nítidas Entre os deuses e os seres humanos Embora esteja presente ainda hoje De forma sutil Na própria fonte da vida na Terra O desenvolvimento da civilização Fez com que os homens acabassem perdendo a sua maravilhosa capacidade O sétimo sentido é a origem dos poderes sobre humanos dos cavaleiros de Atena Através dele Os guerreiros sagrados dominam a técnica de despedaçar átomos Sendo capazes de manipular, queimar e explodir a energia da origem da vida E por isso são tão poderosos É dessa incrível habilidade que nasce o cosmo Uma força grandiosa e ímpar No Monte Etna, as plantas da paisagem se tornam cada vez mais espaças à medida que avançam em direção ao cume do vulcão Aqui, terremotos ocorrem com frequência As encostas negras estão cobertas de cinzas, cascalhos, pedregulhos e pedaços de lava endurecidos Chega de brincar de pega-pega, garoto de bronze Toas, o relâmpago Celery, coloca-se à frente de Shun, bloqueando seu caminho O Adamas de sua armadura é de malaquita escura, com pedras encrustadas, que lembram olhos esverdeados O traje é estranhamente belo e elegante, contrastando com as formas agressivas dotadas de garras e cravos que adornam as armaduras dos demais Gigas A expressão de Toas também é diferente da dos outros Gigas Com longos cabelos pretos e pele extremamente branca, seu semblante se mantém geralmente sereno Seu olhar, emoldurado por sobrancelhas marcantes e escuras, pode até mesmo ser considerado tranquilo E isso vale para todos os Gigas Sua aparência não lembra em nada a dos gigantes de pinturas inspiradas na mitologia grega Comumente retratados como assustadores demônios de cabelos brancos Este ser possui um cosmo impressionante Pensa Shun, assustado Os cavaleiros se valem mais do sétimo sentido do que dos olhos, ouvidos, nariz, pele ou intuição É através do cosmo que sua sensibilidade alcança o ponto máximo Será que o Seiya e o Mei estão bem? Preocupado com seus companheiros? Toas lê os pensamentos de Shun com facilidade, usando principalmente o sétimo sentido Que tranquilidade a sua, ficar pensando nos outros Continua o Gigante É melhor se preocupar primeiro com a sua vida Por que vocês estão provocando esse conflito? São responsáveis também pela erupção no Monte Etna? E se formos? Muitas pessoas vivem aqui As vítimas das batalhas são sempre pessoas que não tem como se defender Por que querem destruir tanto os inocentes? Querem conquistar a Terra? Toas responde com outra pergunta Rapaz, você está falando da Guerra Santa? Sim, estou O esquecimento é o pior dos crimes, santo guerreiro de Atena Você parece disposto a nos enfrentar sem mesmo saber o motivo O Giga solta um riso maldoso e começa a sua explicação tortuosa Antes da gigantomaquia, antes de sermos exilados nas profundezas do Alentártaro Já havia Atena na Terra, Poseidon no Mar e Hades no Reino dos Mortos Mais poderoso que eles, havia apenas Zeus nos céus E os deuses do Olimpo reinavam sobre os três mundos Poseidon e Hades declararam guerra à Atena inúmeras vezes Como o objetivo de dominar a Terra Vocês, cavaleiros, expulsaram os inimigos e chamaram esses conflitos de guerras santas Os cavaleiros sempre lutaram contra vontades malignas e viciadas Para proteger o amor e a paz na Terra Shun não entende aonde Toas quer chegar com tudo isso Sem dúvida, Atena é a guerreira protetora da Terra Isso todos admitem Agora, me diga Quem Atena e os cavaleiros defendem? Os seres humanos Responde Shun Tem razão Os seres humanos As pessoas da Terra Faz uma pausa breve Rapaz, lute e me mate Como? E eu lutarei E o matarei Arrancaremos a carne dos ossos um do outro Basta sobreviver sugando o sangue do inimigo Não precisa de pretextos edificantes E de linguagem difícil para se justificar O quê? Porém, lembre-se que seremos nós Os Gigas Os vencedores desta batalha Depois disso Toas atira o corpo de Shun pelo ar O cavaleiro cai no chão escorregadio de cascalho e cinza vulcânica Deslizando pela encosta O que aconteceu? Shun está cada vez mais confuso Simplesmente não percebeu o movimento do ataque de Toas Vou matá-lo Toas golpeia o cavaleiro no pescoço antes que ele possa se levantar Neste momento, um som estridente de metal reverbera Enquanto faísca saltam pelo ar Toas recua Protegendo o pulso ferido na corrente de Shun Que agora rodeia o cavaleiro em uma espiral frenética Que lembra um ciclone Essa corrente é uma excelente defesa, garoto O leitor que conhece o mapa das constelações celestes Deve saber que Andrômeda Que por sinal compartilha uma estrela com a constelação de Pégaso É representado por uma donzela com as mãos acorrentadas Contam as lendas gregas que a rainha Cassiopeia da Etiópia Provocara a ira de Poseidon Que passou a devastar o seu país com maremotos e inundações O rei Cepheus consultou então um oráculo Procurando uma forma de apaziguar o poderoso deus dos mares E o oráculo lhe respondeu que devia oferecer ao grande Poseidon A princesa Andrômeda em sacrifício Com isso, Cepheus ordenou que a princesa fosse acorrentada A um rochedo na beira do mar Andrômeda foi salva pelo herói Perseu Que a resgatou montando em seu cavalo Pégaso Todos os personagens citados nessa história Foram alçados ao céu e transformados em constelações Meu nome é Shun Shun de Andrômeda Não é garoto Ah, isso explica a corrente Mesmo as flores mais frágeis Se vestem de espinhos para se defender Sua armadura acabou de salvar sua vida Lamento informar que a corrente de Andrômeda Não é apenas para defesa O cosmo interior de Shun aumenta a cada palavra Ela pode atravessar qualquer espaço para atacar o inimigo Não importa quantos anos luz esteja Foi essa mesma corrente que suportou a pesada espada do Orestes Mascarado na Acrópole Ela atende a elevação do cosmo daquele que a possui Rompendo o espaço por si só para protegê-lo Os trajes sagrados dos cavaleiros São mais do que armaduras feitas de supermetais Eles possuem mistério divino Vida e vontades próprias Corrente de Andrômeda Lançada ao chão A corrente se arrasta pelo solo vulcânico Levantando as cinzas E formando um redemoinho brilhante Esta é a minha nebulosa de Andrômeda Explica Shun A imagem da galáxia formada na penumbra da montanha Amplia infinitamente seu alcance Com poder proveniente de uma dimensão desconhecida De fato Não podemos menosprezar cavaleiros com o traje sagrado Apesar de toda a demonstração de força de Shun Tuas mantém o tom misteriosamente calmo E em nenhum momento assume qualquer posição de combate É melhor que seja assim Do contrário Não haveria razão para trazê-los até o Etna Jovem e belo Andrômeda Mostre seu cosmo para tuas O Relâmpago Celery Nós realmente precisamos lutar? Como sempre Shun resiste ao combate Ou você me mata Ou eu mato você Forças internas estalam Os cosmos de Shun e Toa Se chocam com violência na luta Envolvendo a corrente de Andrômeda Parte 6 Ao recuperar os sentidos Yuri de sextante não tem ideia de onde esteja Sente-se tonta Com uma dor aguda na cabeça E tem uma tremenda dificuldade de respirar É como se seus pulmões estivessem queimando É gás? Pergunta-se baixinho De fato o interior da caverna está repleto de gases vulcânicos Com um acentuado odor de enxofre Ao tentar levar as mãos ao rosto para cobrir a boca Yuri percebe que seus braços estão acorrentados a uma rocha Normalmente ela não teria dificuldade alguma em romper essas correntes de ferro Mas seu corpo está entorpecido Talvez por efeitos dos gases Yuri olha ao seu redor voltando a si gradativamente Não sabe onde está Mas percebe que é uma espécie de gruta Apesar de não encontrar em seu campo de visão Nenhuma tocha ou fonte de luz Consegue enxergar claramente dentro da caverna Por que não está escuro aqui? Pensa a garota Porque essa é a terra dos digas A voz faz com que Yuri estremeça de pavor Como se fosse uma mulher comum Volta seu olhar na direção dela Um demônio Não, uma máscara Um homem vestindo uma máscara diabólica como um orga É encélado, obrado de combate em sua longa armadura Que tem o brilho dourado do topázio E ele observa atentamente sua prisioneira Quem é você? Onde estamos? Yuri se esforça para aparentar tranquilidade e firmeza Mas está seriamente transtornada Sendo uma amazona Não se assustaria com uma fachada rasteira de uma máscara Consegue reconhecer e identificar com precisão O incrível poder do inimigo Da mesma forma que Atena tem seu santuário Nós temos essa terra Protegida pela vontade do deus dos digas Gigas? Yuri mal consegue falar e nem sequer tem certeza de que sua pronúncia é inteligível Até seus lábios estão entorpecidos Vasculhando seus conhecimentos de oficiante auxiliar Lembra-se de que os gigas são seres malignos de morada desconhecida Exilados por Atena na longínqua gigantomaquia É a história de uma guerra distante De qual praticamente não restam registros Nem mesmo no próprio santuário Mais uma vez, Yuri olha ao seu redor Sem entender de onde vem a sutil luminosidade do ambiente Seria a própria rocha brilhando como uma parede luminosa Ou estaria o ar saturado de partículas de luz De qualquer forma, não é uma luz compreensível pela lógica humana Certamente está em uma região sagrada Mas a vontade que a preenche é de natureza completamente diferente da de Atena O que você pretende, me rapitando? Pergunta tossindo Também não entende como o gigante à sua frente pode estar imune aos efeitos dos gases Lembra-se de que as máscaras das Amazonas têm efeito neutralizador de tóxicos Talvez a máscara de Orga tenha a mesma função Só então Yuri se lembra de que sua máscara foi quebrada na luta no observatório Seu rosto está exposto, desprotegido Para uma Amazona, estar sem máscara é como estar nua Os cavaleiros têm uns dogmas esquisitos Diz Encélado, demonstrando que pode ler os pensamentos de Yuri As Amazonas usam máscaras para abandonar a sua feminilidade Continua, erguendo com sua bengala o queixo da jovem Forçando-a a olhar para frente, o que faz com que o espírito dela seja invadido por humilhação e constrangimento Você é uma presa, uma isca, um chamariz Esse será o túmulo dos cavaleiros Mesmo estando enfraquecida, Yuri não consegue conter o riso Eu sou sua refém O que faz você pensar que uma relis Amazona de bronze como eu teria tanto valor? Não acho que tenha valor algum, mas Atena não pensa assim Dizem que seu espírito se contorce de dor cada vez que há uma chance dos seus protetores se ferirem A prova é que ela enviou cavaleiros aqui ao Etna para salvá-la O quê? Yuri não entende porque o oficiante Mor, Nicole, colocou outros defensores de Atena em perigo Em contraste com sua atitude pacata no dia a dia Quando se trata de zelar pela proteção da deusa, Nicole é severo e totalmente insensível às necessidades individuais dos cavaleiros e amazonas Isso... isso quer dizer duas coisas Conclui em pensamento Que essa situação é muito séria E que mais uma vez, Atena agiu de acordo com seu enorme coração Sim, com seu enorme coração a sua deusa mandou os cavaleiros para a morte nas mãos dos guerreiros gigas Hahahaha Em cela do solta uma gargalhada terrível Você não pode ser um giga, um daqueles monstros que cultuavam deuses viciados do passado Antes que conseguisse terminar, Yuri é atingida no rosto pela bengala do gigante, cortando o interior de sua boca Como ousa chamar o meu deus de viciado? Diz, puxando a amazona pelos cabelos plateados Comporte-se, cadela de Atena Estamos diante da presença divina Um palpitar Yuri consegue sentir o ritmo de um coração batendo Seu sétimo sentido lhe diz que, muito além desta caverna, nos confins perdidos do vão entre Gaita e Tártaro Um cosmo de escalas nunca antes imaginadas está em gestação Em algum templo subterrâneo está sendo nutrido um mal de dimensões desconhecidas Quando ele ressurgir sobre a terra, não teremos motivos para ter medo de Atena Encélado parece satisfeito pelo fato de a amazona perceber o poder divino Um deus maligno do passado? São as últimas palavras de Yuri O golpe da bengala diabólica atinge com um som surdo A amazona desmaia Com os cabelos e o quitão manchados de sangue Capítulo 3 Ressurreição Parte 1 Terremotos fazem a ilha tremer de forma assustadora Como se estivessem expressando o ódio acumulado dos gigas sob o Etna Ceia está soterrado sob cinzas recentes que cobrem a encosta do vulcão Foi arremessado contra a lateral da montanha pelo impacto do corpo de Ágrios à força brutal Como é incrível o poder dos gigas Pensa o cavaleiro percebendo uma fissura em sua armadura de Pegasus na altura do peito Pelo jeito a história de que quase todos os cavaleiros foram derrotados não é balela não Ceia sabe que só alguém capaz de exteriorizar o seu cosmo Alguém que domine uma técnica de luta capaz de quebrar átomos Seria capaz de afetar seu trajo sagrado Mais resistente que qualquer metal do universo Olha só onde você veio parar Pegasus Ágrios se aproxima do garoto em sua damas azul Pisando nas cinzas lentamente Se não tivesse batido na montanha Você teria cruzado o Mediterrâneo até a África Mas que exagero Diz Ceia erguendo-se Seu rosto está cheio de fuligem Ainda consegue falar as neiras depois de receber a pressão de penhascos? Eu tô impressionado Ceia e Ágrios se encaram sobre o declive escorregadio A 10 metros um do outro Enquanto nenhum ataque de luta ou hastes marciais Poderia ser travado a essa distância Para os cavaleiros que lutam a velocidades supersônicas Esse é um espaço mínimo Meteoro! É inútil! Sorrie Ágrios Enquanto os dois se cruzam no ar Envoltos em ondas de impacto Pra mim Isso é como uma picada de pene longo De fato Mesmo atingido por centenas de meteoros O Giga não esboça qualquer reação Permanecendo praticamente imóvel o tempo todo Como é que pode? Pensa Ceia perplexo Por mais que o Adama seja resistente Não existe nada que não possa ser destruído pelo Você não tem como me vencer! Diz o gigante Interrompendo os pensamentos do cavaleiro Conforme-se com a derrota, Pegaso É o fim! Mais uma vez Ágrios toca o chão Com uma de suas mãos Curvando-se para ganhar impulso Para esse temível gigante Artimanhas técnicas são desnecessárias Basta lhe lançar sobre o oponente Sua duríssima armadura E o peso sobre-humano de seu corpo Pressão de pregascos! O chão parece explodir com um avanço de Ágrios Erguendo uma enorme coluna de cinzas Ceia não consegue se desviar E o gigante agarra seus pés Como num jogo de futebol americano Jogando o cavaleiro no chão Com todo o peso de seu corpo E uma velocidade avassaladora Ceia cospe involuntariamente Um jato de sangue Formando uma espécie de neblina Avermelhada no ar Sua nuca atinge o solo Com um baque surdo Ágrios contempla por alguns segundos A eficácia de seu golpe Soltando então lentamente O corpo imóvel de Ceia Com uma expressão satisfeita De trabalho cumprido Será que eu quebrei todos os ossos? Pergunta-se olhando com desprezo Para Ceia Que está praticamente soterrado Nas cinzas Muito mais machucado Do que quando foi arremessado Pelo gigante agora há pouco O corpo do garoto Absolveu toda a energia Destrutiva da armadura E da impressionante Massa corpórea de Ágrios Eu poderia matá-lo Se quisesse Continua Erguendo com uma só mão Corpo de Ceia Já envolto nas cinzas Que se acumulam incansavelmente Mas aí não haveria sentido Em atrair os cavaleiros Para o Etna Sem falar que Se eu o matasse Teria que escutar Os maçantes sermões de toas E do mestre Encélado Então Me faz um favor Sua voz se enche De um sarcasmo maldoso Fica vivo Só mais um pouco Depois que o nosso assunto acabar Eu termino de matar você Certo? Um facho de luz Se espalha pelo ar repentinamente Ágrios é pego de surpresa Pelo chute meteoro de Ceia Que até agora Parecia moribundo Os inimigos Voltam a abrir distância Entre si Enquanto um vento forte Arrasta as cinzas no chão Se ligam! Fica falando merda aí Provoca o cavaleiro Ah, moleque! Ágrios treme de raiva Ainda cambaleando um pouco Por causa do golpe Você tá pedindo isso? Seu elmo de Adamas Foi arrancado Revelando um rosto De traços altivos E marcantes Que contrasta Com suas maneiras grosseiras Perdeu a cabeça Junto da máscara, é? Continua Ceia Acontece que eu também Perdi a paciência com você É este o cosmo de Pegasus! O gigante parece se dar conta Pela primeira vez Do enorme poder do cavaleiro Não vou morrer Num lugar desses Diz Ceia Me levanto toda vez que cair E no final vou te derrotar Já disse Pra não empinar demais o nariz Uma terceira vez Ágrios encosta a mão no chão Gritando Enquanto seus olhos Transbordando de ódio Encaram Ceia fixamente Queime meu cosmo! Queime! Pressão de penhasco! E novamente o solo parece explodir Os dois colidem em pleno ar Com um som pesado Que põe fim ao movimento Uma quantidade tremenda de sangue Tinge o chão coberto de cinzas Ágrios tem um enorme corte na testa E geme de dor com sua voz gutural Um cavaleiro nunca recebe o mesmo golpe duas vezes Diz Ceia Interceptando com o joelho Mais uma tentativa de ataque do gigante Agora você enxergou Pressão de penhascos! O meu cosmo me mostrou! Ceia suspende pelas costas O corpo cambaleante de Ágrios Seu cosmo Provoca uma explosão avassaladora Projetando o garoto em um salto Quase um voo no céu Levando consigo o Giga Num fluxo ardente de sangue Não é possível! O meu corpo enorme! O Relês Cavaleiro! De posse da aura alada de Pegasus Ceia mergulha na direção da Terra Fazendo com que o inimigo caia de cabeça no chão Burbilhão de Pegasus! Com isso, uma estrela colossal cai dos céus O impacto estremece a Terra com força comparável A do choque de um asteroide Abrindo uma enorme cratera na montanha A figura de Ceia emerge da nuvem de cinzas gigantescas O Cavaleiro cambaleia ligeiramente e dobra o joelho Essa foi por pouco Diz para si mesmo Ceia está em um estado de excitação tamanho Que não sabe se rir ou cai para trás de susto Ele tem consciência de que não teria vencido a luta Se não tivesse arriscado a própria vida Ter a habilidade de dominar a essência da destruição Significa que cada batalha de um cavaleiro Contra um oponente a sua altura É uma visita ao domínio da morte Ceia não sente mais o Cosmos de Agros Até pouco tempo atrás, tão agressivo e brutal Cadê o Xun? E o Mei? Ainda se movendo com dificuldade Parte em busca do Cosmos de seus companheiros A corrente estelar treme na penumbra Formando uma galáxia em espiral Esta é a minha nebulosa de Andrômeda Repete Xun, envolto pela barreira intransponível Agora você não tem mais como se aproximar sequer um passo de mim Diz, encarando toas do relâmpago Seler A arma se movimenta com vida própria Levantando vigorosamente as cinzas do chão Não me diga A confiança do gigante permanece inabalável Se pretende atravessar esta corrente Lembre-se de que correrá risco de vida Avisa Xun No entanto, toas ainda lança um golpe rápido como a lança elétrica Proteja-me, corrente circular! O metal gira no ar como vagalhões agitados Repelindo com sucesso o relâmpago Toas recua depois de duas investidas bloqueadas pela corrente Nesse caso, então... O gigante se movimenta ao redor de Xun em uma velocidade várias vezes superior à do som Cercando o cavaleiro de inúmeras imagens residuais de si mesmo É impossível acompanhar com os olhos esse deslocamento supersônico E Xun não consegue, em momento algum, identificar a verdadeira localização de toas Mas a corrente de Andrômeda é imune a ilusões desse tipo Quando o gigante tenta lançar um golpe na direção do cavaleiro Ela localiza precisamente sua posição e o atinge numa explosão que faz com que a cinza vulcânica acumulada se erga no ar Com o choque, a máscara de Adamas de Toas cai no chão Eu disse que não poderia se aproximar de mim Xun de Andrômeda permanece intocado no campo de batalha e nevoado pelas cinzas Sua corrente mantém-se em formação, formando uma nuvem de estrelas Pois bem... Toas leva as mãos ao rosto recém-revelado Você tem motivos para ser tão confiante Sua corrente tem uma capacidade impressionante Continua alinhando os longos cabelos negros Realmente não oferece nenhuma brecha Serve como olhos, ouvidos Mais do que isso Deve perceber o inimigo através daquilo que vocês, guerreiros sagrados, chamam de Cosmo Ilusões não funcionam contra ela Completa Xun À medida que meu Cosmo aumenta, a corrente se torna mais e mais capaz de reagir a qualquer golpe Por mais rápido que seja Entendo A voz de Toas mantém uma calma misteriosa A nebulosa de Andrômeda é um meio integrado de defesa e ataque Vamos acabar com essa batalha sem sentido Diz Xun, como sempre ouvindo seu instinto pacifista Não quero machucar ninguém Mesmo que seja meu inimigo O gigante mal acredita no que está ouvindo Você não pode estar falando sério Se está tirando sarro de mim Tem uma personalidade bem maldosa por trás desse rosto de donzela Mas Xun reforça sua posição Brigar e matar sem motivo nenhum? Eu não consigo fazer isso Suas palavras são quase uma declaração de fraqueza Algo impensável para um cavaleiro que tem a guerra como ofício Sem motivo? Toas pensa por um instante Ou seja, caso tenha motivos, você mataria o inimigo Então não consegue lutar sem o estímulo de alguém? Precisa de um empurrãozinho? É isso? Sua autoafirmação tem que ser embasada por palavras alheias? Bem... Você é omisso e medíocre Tenho nojo disso Seu tom de voz se torna repentinamente duro e seco Eu já disse Cavaleiros e gigas não precisam de questões de honra ou grandes missões para se enfrentarem até a morte Não é preciso dizer nada A luta é travada em nome da justiça Então devemos lutar por lutar? Sem razão alguma? Como os demônios ou como o Hakishasa? Você procura desculpas demais para os seus atos, Andrômeda Não estou interessado nas suas lamúrias Seu bebezão Sua ladainha cheia de compaixão machuca o meu espírito Shun sente que o espírito de Toa se fortalece Como a espada japonesa que ganha brilho e leveza nas mãos do artesão O cósmodo gigante se torna cada vez mais afiado e límpido O artesão que fabrica a espada não tem medo de produzir instrumentos de morte Nem tão pouco nutre intenções homicidas enquanto aprimora a katana As guerras, por sua vez, não passam de embates entre armas e escudos Desapaixonadas completamente desprovidas de sentimentos Isso é o fruto da humilhação a que me expôs De Toa sobre o próprio Cosmo Crescente Inesperadamente investindo contra Shun Uma ferida, então duas No início o sangue brota apenas dos braços do cavaleiro Mas a hemorragia vai ficando séria à medida que novos cortes aparecem por todo o seu corpo Como é possível? Por que a barreira intransponível da corrente não reage? Não fique tão surpreso, garoto Toas aponta o dedo na direção de Shun, fazendo surgir um brilho agudo e mais um sangramento O cavaleiro está sendo atacado por ondas de impacto, finas como agulhas lançadas pela mão de Toas como projéteis O gigante é sua própria arma poderosíssima e suas investidas atravessam o corpo de Shun sem que ele precise tocá-lo Você disse que a corrente de Andrômeda o defende de ataques de inimigos conforme o seu Cosmo se eleva Explica o monstro com satisfação Basta então valerme de um Cosmo superior ao seu, lançando um ataque a uma velocidade superior ao instinto de defesa da corrente Shun percebe que o sangue não estanca, jorrando continuamente das feridas Mesmo um menor corte, minúsculo como o buraco de uma agulha, sangra de uma forma assustadora É o estigma Continua o giga, acompanhando os pensamentos do cavaleiro Não é uma ferida comum Um corte provocado por mim, jamais se fecha Mas como? Não é difícil para alguém que domina completamente os fluxos de sangue e energia vital do ser humano Essa técnica foi desenvolvida originalmente para que possamos oferecer a nosso Deus Cada gota de sangue dos sacrifícios feitos em seu nome Um dos soldados rasos, assassinados no santuário na noite anterior Havia sido morto por esse ataque Fatal mesmo para os cavaleiros Que são de carne e osso e morrem ao perderem um terço do sangue no seu corpo Rapaz, em poucos minutos você estará morto Em meio a dores suaves e plácidas Uma pausa E o giga fala, então, para si mesmo Nossa, eu não gosto mesmo dessas palavras Shun cai de joelhos, perdendo as esperanças Toa se aproxima dele e diz numa voz aparentemente carinhosa Vamos acabar com essa batalha sem sentido O gigante é puro deboche Seu próximo passo é interrompido por uma tênue reação da corrente Você é um mau perdedor Sua corrente perdeu toda a força Não gosto de lutar Na verdade, detesto Shun ergue o rosto encarando toas Enquanto suas mãos agarram as cinzas no chão E... como você disse Eu vivo me remoendo Vivo em dúvida sobre o que eu faço O giga percebe o cosmo de Andrômeda crescendo teimosamente Mesmo estando o garoto quase morto com pouco sangue nas veias Mas eu aprendi a lutar Shun continua tentando manter a firmeza na voz Apesar da fraqueza que domina seu corpo Tenho que lutar Ignorando o sofrimento que isso me causa Eu luto Não sou mais um bebê chorão O cavaleiro usa toda a sua energia para assumir uma posição de luta Colocando a corrente à sua frente Então Mesmo condenado à morte pelo estigma Você não admite a derrota Pelo menos não enquanto a corrente existir Vão! Correntes angulares! A arma avança sobre o oponente Deixando um rastro em zigue-zague Revestida de impulsos elétricos Toas reage gritando Ondas relâmpago! Paísca se projetam no ar O gigante segura a corrente com as duas mãos Ignorando completamente a eletricidade emanada por ela Não acredito! Você imobilizou a corrente? Shun não consegue acreditar no que vê Então este é o poder de ataque da corrente Capaz de atingir o inimigo rompendo espaços? Novamente Toa se dirige ao cavaleiro de Andrômeda Com uma serenidade inabalável Mas mesmo que ela seja capaz de alcançar inimigos A anos-luz de distância Jamais atingiria o relâmpago Celery a esta velocidade Com este ataque, meu rapaz Você abreviou ainda mais o pouco tempo que lhe restava Toas puxa a corrente Fazendo com que Shun Kambalei Apesar de a pressão aplicada ser mínima A pressão sanguínea do garoto cai progressivamente Fazendo com que o fluxo da hemorragia Causada pelos estigmas Comece a diminuir aos poucos As extremidades de seus dedos Estão esbranquiçadas e formigando Sem forças Eu gostaria mesmo de saber O Giga parece se divertir com o sofrimento de Shun Afinal, você é forte ou é fraco, Andrômeda? Em alguns momentos demonstra a fragilidade de uma donzela Em outros, a bravura digna de um cavaleiro Seu espírito é instável demais Um emaranhado desajeitado e, francamente, incompreensível para mim Faz uma pausa como se esperasse uma resposta Nem tem mais forças para falar Vou matá-lo então Esmagando sua corrente Destruindo assim sua última esperança Toas cruza os braços assumindo pela primeira vez uma posição de combate Receba então o golpe mais poderoso de Toas Shun ainda tem forças para gritar Proteja-me! Corrente circular! Golpe Vingador! Um facho de luz rasga a nuvem de estrelas O impacto do punho de Toas Cem vezes mais poderoso que o ataque de seus dedos Destroça a nebulosa Para desespero de Shun A corrente de Andrômeda está caída no chão sem reação Agora, você é um passarinho sem asas Zomba o gigante Posicionando-se então para o último golpe Certamente fatal Já que Shun não tem mais a corrente para defendê-lo Segundos antes de Toas lançar o ataque final O gigante percebe algo estranho em seus pés Sem que ele tenha percebido A superfície enegrecida da montanha Adquire uma tênue cobertura branca Uma sensação gelada O que é isso? Neve em pleno verão siciliano? Pergunta-se estupefato A geada vai cobrindo a montanha O ar frio sobe do solo Cristais de gelo cada vez maiores e mais numerosos Se acumulam em toda parte Isto não é uma ilusão Uma voz se antecipa ao surgimento da figura imponente de um jovem loiro Vestindo uma armadura branca Sua presença emana um brilho gélido sobre a montanha de fogo Agora em plena tempestade de neve Quem é você? Yoga! É Shun quem responde a pergunta do gigante Tu estás bem, Shun? Pergunta sem fazer menção de olhar para o companheiro caído Enquanto encara toas fixamente O giga percebe pelo traje sagrado do garoto Que se trata de outro cavaleiro de Atena Apesar do nome japonês Yoga tem olhos azuis Por ser filho de uma russa, Natasha E de um japonês, Mitsumasa Kido É mais um dos filhos não reconhecidos pelo velho Um dos 100 meio-irmãos enviados aos mais diversos cantos do mundo Para se tornarem cavaleiros Um dos 10 sobreviventes daquele treinamento mortal Eu sou Yoga O Cavaleiro de Sismo Seu traje sagrado é uma armadura de gelo Originária das eternas geleiras árticas Tem asas esculpidas em baixo relevo na região peitoral E uma máscara com adornos em forma de penas O conjunto sinuoso transmite uma impressão de leveza Refletindo o ar nobre do cavaleiro Yoga parece saído de um velho romance europeu Já não é mais uma criança Mas ainda é um adolescente Possuem um brilho peculiar Raramente encontrado em jovens de sua idade Que lhe conferem um ar de nobreza Seu olhar de um azul límpido É o grande destaque do seu rosto Que parece recusar a intimidade alheia Ao mesmo tempo em que expressa solidão e saudade Então a cavalaria chegou atrasada Pelo jeito você domina a energia do frio, cisne Interessante Tenho mesmo que conversar contigo? Yoga não tem interesse em dar qualquer explicação ao gigante Que garoto antipático Melhor assim Toas resolve partir diretamente para o ataque Morra juntamente com Andrômeda Golpe Vizador O mais poderoso golpe de toas parece avançar sobre Yoga Rompendo a cortina de neve Mas passa longe do cavaleiro e corta apenas o ar Cristais de gelo? O relâmpago Celery titubeia É o meu cálice O círculo do gelo do cisne Percebeste que suas pernas estão congeladas? O gigante não entende como isso pode ter acontecido tão rapidamente Os círculos de cristais de gelo aumentam em quantidade gradativamente Esfriando cada vez mais as pernas de toas sob o Adamas Cristais de gelo dos mais variados tamanhos pairam como ilusões no campo nevado Em pleno verão da Sicília Adeus, Giga O que é energia? O que do frio? A temperatura é uma unidade de medida da agitação molecular Quanto mais intensa a agitação das moléculas em uma substância Maior sua temperatura E quanto menos intensa, menor a temperatura A relação entre calor e frio é de dinâmica estática Se a técnica de luta que destrói átomos É uma dinâmica acontecendo através do calor Aquela que interrompe seu movimento É a técnica da imobilização Que age pelo frio Gó de diamante! Gióga de cisne é um dos poucos cavaleiros que dominam a técnica do gelo Seu golpe poderoso faz com que o cosmo de toas, o relâmpago Celery Permaneça pregado ao campo de neve e cinzas vulcânicas Dominado por um sono perpétuo O cavaleiro se volta para Shun Não se mexa Diz, lançando um golpe na direção do cavaleiro de Andrômeda Seu dedo indicador toca a armadura de Shun na altura do coração Fazendo com que as hemorragias dos estigmas estanquem imediatamente Toquei no ponto vital do Shinoten Explica Gióga Ele estanca hemorragias Como você veio parar aqui? Não tinha voltado para a Sibéria Oriental? Foi o Kiki Atena o enviou para me chamar Ela quis que os ajudasse Atena? A senhorita Saori fez isso por nós O Kiki está descansando no pé do vulcão Exausto depois de tantos teletransportes Sem dúvida ir até a Sibéria e de lá para Sicília num tempo tão curto deve ter esgotado o garoto Espero que não tenhamos feito Kiki exceder os seus limites Mesmo estando ele próprio enfraquecido, Shun mantém sua generosidade e preocupação com os outros Onde estão o Seiya e o Mei? Pergunta ao cavaleiro de Cisne, já sabendo do reaparecimento de Mei e do apavorante retorno dos Gigas Informado por Alto da situação por Kiki Nós nos separamos enquanto lutávamos contra os Gigas Shun se levanta cambaleante, segurando a corrente para avaliar seu estado Enquanto a própria armadura de Andrômeda não for destruída, a corrente se mantém através de energias transdimensionais Se recompondo completamente mesmo que algum elo tenha sido rompido em uma batalha Estou sentindo o Cosmo de Seiya, mas está muito fraco Vamos nos reunir de uma vez Estou preocupado com o Mei É impossível que alguém sem armadura consiga derrotar um desses Gigas É verdade Concorda Shun, levando as mãos à testa ao ser dominado por uma forte tontura Tu perdeste muito sangue, não deve se movimentar muito nesse estado É melhor que fique descansando Não, está tudo bem comigo Muito bem Yoga esboça um sorriso Apesar do fato de tu dizeres que está tudo bem não significar muita coisa Shun abre um leve sorriso E os dois cavaleiros retomam a subida do Etna na direção do Cosmo de Seiya Parte 3 Estou sentindo um Cosmo lá embaixo Seiya olha para o interior de uma antiga cratera Atualmente inativa, mas que por séculos, talvez milênios, cuspiu fogo e fumaça O cavaleiro de Pegasus não consegue afirmar se a energia que sente é da senhorita Yuri ou dos Gigas Opa! Seiya cambaleia Está suando muito Um suor frio e desagradável Não entendo Meu corpo parece mais pesado O ar nessa altitude é muito rarefeito, mas não o suficiente para afetar um cavaleiro Droga! Estou sem forças O garoto sente-se como se seu corpo estivesse cheio de buracos por onde seu Cosmo vaza a cada passo dado Seiya não consegue encontrar explicação para seu estado Embora a luta contra Agrios tenha sido dura, ele não acredita que tenha causado consequências tão graves Um passo em falso e a superfície da montanha parece desmoronar Seiya escorrega e quase cai dentro da cratera, mas é salvo por uma inesperada mão amiga O jovem ergue o corpo de Seiya pelo braço Você está bem? Pergunta ao cavaleiro verdadeiramente preocupado Eu é que pergunto? Olha só o seu estado! Diz Mei completando com uma risada Tá rindo do que cara? Mas Seiya perdeu a vontade de se zangar com o amigo, limitando-se a ficar aborrecido por alguns segundos Cadê aquele que usa as garras? O tal de Palas? Pergunta retomando o diálogo Fugir dele? Pensa bem, você que é cavaleiro teve a maior dificuldade para bater nesse cara Acha que um soldado raso como eu teria alguma chance? Mei conseguiu escapar do Giga por conhecer cada centímetro da região Além disso, como espião do santuário, aprendeu a apagar os rastros de seu cosmo, despistando seu perseguidor Neste ponto, Shun e Yoga aparecem não muito longe, subindo a montanha na direção de Seiya e Mei Os quatro finalmente se reúnem à beira da antiga cratera Yoga, não sabia que você estava aqui A expressão de Seiya é de verdadeira surpresa Fui enviado por Atena para ajudá-los Nesse traje de cisne, cai bem em você? Me Yoga olha apenas de relance para o irmão que reencontra depois de tantos anos Veio correndo da Sibéria? Tomara que não tenha se cansado Brinca Mei sem obter resposta Você continua antipático, cara. Ninguém aqui mudou nadinho O jovem dá de ombros fazendo uma careta que faz com que Seiya e Shun soltem uma risada rápida Vocês dois estavam aqui porque sentiram o cosmo vindo desta cratera? Pergunta Shun Então vocês também sentiram? Yoga se vira, calado, na direção do buraco, apontando uma fissura entre duas enormes rochas que parecem lábios entreabertos O quarteto se dirige à abertura da pedra, descendo cuidadosamente pela frágil e quebradiça superfície do interior da cratera Shun espia pela fenda É bem fundo. Parece ir até o centro da terra O cosmo vem do fundo desta caverna Diante das palavras de Seiya, os amigos descem pela abertura na rocha, usando a corrente de Andrômeda como uma corda Ao alcançarem a base da caverna, percebem que não estão cercados de escuridão como seria de se esperar Uma vez que haviam deixado a luz do dia completamente para trás O que é isso? As paredes da caverna estão brilhando Seiya e Shun andam na frente, seguidos por Yoga e no final da fila, Mei A gruta é larga o suficiente para abrirem os braços E eles conseguem enxergar alguns metros à frente graças a essa luz fantástica e inexplicável Tons que vão do dourado claro ao vermelho profundo se projetam nas paredes de pedra, variando de intensidade ciclicamente Está pulsando Credo, Shun! Protesta a Seiya com uma expressão de pavor, como se a observação do amigo fosse atrair algum fantasma A impressão que eu tenho é de que estamos no interior de um ser vivo Continua Shun A corrente está tenso o tempo todo Uma sensação cada vez mais desagradável invade os jovens à medida que avançam na direção do fundo da caverna de onde vem o cosmo Estou com frio na barriga, poxa! Reclama a Seiya ao mesmo tempo em que a temperatura se torna mais e mais alta Que calor! Acho que a gente já andou uns bons quilômetros A esta altura estão todos soando muito E esse cheiro de gás está ficando mais forte Será esta fenda um caminho para útero da terra? Os cavaleiros estão sendo atraídos à fronteira do inferno? Apesar dos pensamentos assustadores, o quarteto prossegue inabalado seu caminho rumo ao fundo Parte 4 O altar emana um mal de origem desconhecida Um som grave, talvez o vento, domina o ambiente Agrios E toas também Sussurra Encélado, o brado de combate, no templo subterrâneo Enquanto olha com desdém para a jovem acorrentada Os santos de Atena Depois da antiga gigantomaquia, será que vão se colocar no caminho dos gigas outra vez? Yuri está desacordada, com o rosto caído para a frente e os cabelos prateados manchados de sangue Não há nada a temer em relação aos cavaleiros Balbucia o giga como se quisesse convencer a si mesmo, enquanto cutuca insistentemente com sua bengala a refém, que permanece imóvel Porém, Atena não deve ser menosprezada Enquanto a deusa guerreira protetora da terra existir, os desagradáveis cavaleiros continuaram a proliferar e importunar como moscas no ferão Vamos ressuscitá-lo então Nosso querido irmão infante Detentor de uma vontade superior à de Atena Superior à de todos os deuses do Olimpo Vamos resgatá-lo das profundezas perdidas do além Senhorita Yuri Seiya não consegue conter o grito ao encontrar a Amazona amarrada na pedra Finalmente! Cansei de esperá-los cães de Atena! Diz Encélado com sua voz poderosa, enquanto surgem atrás de Seiya, Shun, Yoga e Mei Que lugar é este? Perguntam-se os cavaleiros abismados O túnel por onde vieram se abre repentinamente em uma imensa caverna, grande o bastante para abrigar um anfiteatro Um estrondo pesado O vulcão parece tremer com frequência cada vez maior Lascas se desprendem e caem do teto O vão parece poder ruir a qualquer momento O calor é intenso e abafado, calor de mágima Um som constante e arrepiante paira no ar Será o vento? Parece um grito agudo provocado pelo Vendaval Um espaço livre tão grande sobre o Monte Etna E aquele altar? Isso parece ser um templo! A corrente de Andrômeda se enrijece No centro da grande abertura há um enorme altar de pedra A superfície enrugada mantém a mesma luz tremulante do corredor por onde chegaram os garotos Dominados por uma impressão perturbadora de estarem no interior de uma víscera gigantesca A senhorita Yuri está bem? Perguntou Cisseia com grande preocupação Acorrentada pelos dois braços à rocha, cabeça curvada para a frente, é impossível dizer se está viva ou morta Se ela ficou o tempo todo aqui, em meio a toda essa concentração de gases, o risco é grande O rosto de Shun demonstra alguma ansiedade Pergunta Yoga apontando para o giga mascarado que segura sua bengala maligna diante do altar É Encélado, o brado de combate! Dizem que era o sumo sacerdote Yoga fixa seu olhar no inimigo Em um movimento inesperado, o cavaleiro de Cisne dá uma arrancada na direção do gigante Seu corpo se cobre de cristais de neve O ataque de gelo pega Encélado de surpresa, mas ainda assim o poderoso giga consegue repelir a energia gelada Lançando-a de volta na direção de Yoga A onda de choque o levanta no ar e afeta May e os outros cavaleiros Que estavam a dezenas de metros de distância, atirando-os contra as paredes da caverna O ataque de Encélado é o mesmo que haviam visto em Taormina O impacto causado pelo golpe, parecido com uma explosão, é ainda maior dentro do ambiente fechado O giga solta sua risada macabra Podem vir tantos cavaleiros de bronze quantos quiserem Que nem sequer conseguirão chegar perto deste sumo sacerdote dos gigas Tem algo estranho O que foi? Seiya se vira para Yoga Sinto o corpo pesado Você também? Acho que todos sentimos isso Diz Shun em um tom de grande preocupação Eu achava que eram resquícios da luta com Agrios, mas... Poderia até ser, se apenas eu e você, que travamos intensas batalhas com os gigas E estivéssemos sentindo isso Mas afetar até o Yoga, que quase não foi atacado, não faz o menor sentido Isso começou no momento em que cheguei ao Etno E só vem piorando depois que entramos na caverna A energia do pó de diamante não teve nem metade de sua potência E ainda não consegui me recuperar Eu achava que estava me sentindo assim por causa dos sangramentos ou do gás Mas não é isso, parece que a nossa própria força está escapando do corpo Não são danos das lutas Diz Mei balançando a cabeça Não é o cansaço, nem o veneno do ar É o cosmo que está sendo sugado A força dos cavaleiros A origem de todas as formas de vida Não adianta lutarmos Não temos a menor chance Sugado? Você fala como se algo estivesse absorvendo o nosso cosmo? Exatamente A voz de Encélado confirma a teoria de Mei Desde o momento em que puseram os pés no Etna Seu cosmo vem sendo sugado aos poucos Esta terra está dentro do campo protetor de Flegra As chamas terrenas que protegem a nós, os Gigas Da mesma forma que o santuário é protegido pelas redomas de Atena A criatura tem plena consciência do impacto de suas revelações nos cavaleiros Neste lugar, aqueles que não trajam a damas Jamais se recuperam dos danos sofridos Cada vez que queimam seu cosmo A energia é sugada pelo campo de força Isto significa que, enquanto existir a redoma protetora de Flegra Nunca serei derrotado nem mesmo pelos 88 cavaleiros reunidos Não é possível Quer dizer que nosso cosmo estava sendo sugado a cada ataque que lançamos? Os cavaleiros de Atena estão perplexos A luz que ilumina estas cavernas também deve vir dessas tais chamas terrenas Conclui Seiya Nós, recém despertos, não estávamos em número suficiente para atacarmos a força ao santuário protegido por Atena Continua Encélado Mas bastou raptar uma garotinha para conseguirmos roubar toda a sua energia Com a garota são quatro apenas E daí hierarquia mais baixa Só bronze não será suficiente para saciar a fome do deus Mas... Por hora morram! Aí vem outra onda de impacto! A tensão da corrente de Andrômeda aumenta ainda mais Temos que atacar antes que a coisa fique ainda pior Diz Seiya É a nossa única chance de vitória Vamos atacar usando a velocidade A aura das constelações protetoras Pegasus, Andrômeda e Cisno Resplandece nos três jovens Estrelas pairam no ar e queimam dentro da grande caverna nas profundezas da terra Queime Cosmos! Seiya se posiciona para o combate Liberando uma espécie de Big Bang Quando o Cosmo é elevado ao máximo no despertar do sétimo sentido Ele emana uma força milagrosa comparável apenas à energia primordial do universo Segura essa em selas! O Pegasus galopa A corrente de Andrômeda se transforma em uma eletricidade luminosa E o Cisne alça voo É inútil! Shun e Yoga assistem perplexos ao ataque de Seiya A armadura de Pegasus se rompe e o sangue começa a jorrar das costas do cavaleiro Um punho enfia com força a faca que rompe a tênue camada de gordura Mei! Seiya desmorona no chão ao pronunciar o nome do seu meio irmão É inútil! Repete a voz das trevas O que você fez? O que você fez, Mei? Grita Shun desesperado Mesmo Yoga, que nunca perde a calma, está boquiaberto com a cena Mei estava chacinando Seiya com a mão afundada no corpo do garoto até a raiz dos dedos O jovem retira a faca em um movimento bruxo, fazendo com que o sangue passe a jorrar com uma intensidade ainda maior Esse cosmo... Shun treme de pavor Uma pressão formidável Os cavaleiros percebem que aquele não pode ser, em hipótese alguma, um soldado raso que não conseguiu chegar a cavaleiro Mei passa os dedos pelo rosto Maquiagem de sangue Poucas vezes senti um cosmo tão gigantesco Essa vontade é praticamente a de... Shun e Yoga se afastam de Mei em um estalo, abrindo distância, incapazes de ficar tão perto daquela energia inacreditável Esse... isso... não é o Mei! Yoga se posiciona para o combate, tomando o meio-irmão como inimigo Precisávamos do poder para a ressurreição do grande deus Urra Encélado, o brado de combate Como sua força é colossal, precisávamos de uma energia equivalente à presente na concepção do universo Só com o sacrifício de um cavaleiro conseguimos romper o lacre forjado por Atena Só com o sangue de um cavaleiro, a pulsação presente no sangue quente, o cosmo Encélado ergue as mãos em reverência, com o rosto encharcado de lágrimas emocionadas sob a máscara demoníaca Ressurreição? De quem ele tanto fala? Ele está falando de deus, belo e jovem Andrômeda Toas, o relâmpago Celery, surge do nada no templo subterrâneo E ele não chega sozinho Ágrios, a força brutal, também está agora diante do altar E o rosto magérrimo de Palas, o pavo, surge na entrada da grande caverna Os quatro gigas cercam os cavaleiros Os cavaleiros de Atena usaram até mesmo esquecer o nome de deus Vamos fazer um cilindro Não é possível, exclama Yoga Nós derrotamos esses dois Acharam que a gente morreria só por causa daquilo? Ora, vão se danar Ágrios franze as sobrancelhas Então foram ilusões? Como fomos levados a acreditar numa falsa vitória? Shun está estupefato Acharam que tinham vencido sem ao menos verificar os cadáveres? Os cavaleiros precisam aprender a ser mais incisivos A voz de Toas transborda sarcasmo Todo o Atena está sob a redoma de Flegra Nós, vestidos como adamas, somos protegidos Enquanto os seus ataques estavam todos, sem exceção, enfraquecidos em potência A proteção daquele que reverenciamos O sumo sacerdote dos gigas se vira e começa a orar no altar Vinde a nós Seu grito de combate faz tremer todo o templo subterrâneo Vos invocamos último filho dos gigas Rebento do enlace de Gaia com o Tártaro Senhor dos ventos impetuosos Pai de todos os encantos malignos Irmão querido Sem cabeças de serpente Línguas negras Olhos flamejantes Declarai vosso verdadeiro nome O sacerdote está em uma espécie de transe extasiado Agitando constantemente sua terrível bengala Ele repete os epítetos Faz dedicatórias Pronuncia orações Está conduzindo uma cerimônia May começa a gemer repentinamente Sob o olhar de espanto dos cavaleiros O jovem arranca sua própria pele Numa atitude sinistra Desprovida de toda e qualquer razão Que congela chum e yoga da ponta dos pés Até a raiz dos cabelos Um demônio emerge de dentro de me Gemendo e grunhindo O orga lambe mais algumas gotas do sangue de ceia Que ainda pingam dos dedos E roubando a garganta e a língua de May Declara seu verdadeiro nome Meu nome é Tifon Parte 5 A voz das trevas ressoa nas profundezas de um abismo perdido Olhos flamejantes Línguas negras Sem cabeças de serpente Pai de todos os encantos malignos Senhor de todos os ventos coléricos Meu nome é Tifon Os cavaleiros estão diante do último Giga Nascido do enlance da terra com o mundo dos mortos O gigante inigualável que oculta estrelas e as mais espessas nuvens O sumo sacerdote prossegue com sua ladainha Dominador da terra Aquele que matará os cavaleiros sagrados Aquele que destruirá Atena Nosso amado e derradeiro irmão Quem sou eu? Pergunta ao demônio em um tom ritualístico A vontade de quem é os gigas? Respondem os outros em uníssono Quem sou eu? Nós somos Deus Os 4 gigas estão prostrados diante de May Ou daquele que deveria ser May A luz intensa se projeta de forma caótica pelo grande espaço vazio Somente com enorme dificuldade Shun e Yoga conseguem assistir a cena Meus olhos estão doendo Estou com medo Não se deixes levar, Shun Não tenha medo desse deus viciado e maligno Tu não podes vê-lo com olhos de temor Yoga fala com desespero e firmeza Lembre-se que somos protegidos por Atena e pelas estrelas Mantenha o seu cosmo Se você se render ao medo Se deixar que ele domine você Sua personalidade será devorada O temor é a essência dos deuses Em seus primórdios os deuses nasceram do temor Eram pessoas tementes que os cultivavam Oferecendo-lhes sacrifícios em uma tentativa de atenuar o medo que sentiam Uma vontade divina em seu formato mais arcaico Nua em sua origem Está encarnada no corpo de May Suntivo Sim Responde Encélado Mas que carne frágil e feia O que foi feito do meu resplandecente corpo carnal? A indignação do deus lança um baque invisível Instalando ondas de terror Por pouco Shun e Yoga não tem seu coração esmagado Neste momento Até os próprios gigas extremamente tensos estão claramente apavorados Irmão amado Diz Encélado Tremendo Com todo respeito Lembrai-vos da antiga gigantomaquia Vosso resplandecente corpo carnal foi dilacerado Em cinco partes por Atena E vossa vontade exilada sob os rochedos rígidos desta ilha Em momento algum O sumo sacerdote pronuncia o nome do deus Assim eram adorados os deuses nos primórdios do mundo Da mesma forma que encarar diretamente a verdadeira forma de deus esmagaria seus olhos O ato de pronunciar seu nome arrancaria sua língua e o faria perder a fala Foi isso Entendi Tiffon aplaca sua ira por um momento Mas onde está o meu resplandecente corpo carnal? Repete Irmãos queridos Onde ocultaram o esplandecente corpo carnal deste seu irmão mais novo Uma nova onda de choque Poderosa a ponto de ser audível Parte em pedaços a bengala de Encélado Incoerência pura As palavras de Tiffon não tem lógica alguma Ao contrário O deus apenas e tão somente despeja sua raiva Em puro egoísmo Feito um tufão sem rumo Mesmo assim Os gigas antes tão opressores Tão senhores de si Procuram não questionar Tiffon Para eles Deus é puro temor Algo a ser aplacado Encélado responde com as mãos trêmula Segurando a ponta da bengala destroçada Respeitosamente Primeiro foi a vossa vontade Que nos salvou das profundezas do tártaro Valendo-se deste humano Como receptáculo transitório E marionete Creio sem dúvida que Essa carne frágil Vos seja insatisfatória Sim Entendi Mei Ou Tiffon Observa atentamente seu corpo nu Sumo sacerdote O deus também não chama os gigas por seus nomes Aquele que tiver o nome pronunciado por ele Sangrará pelos ouvidos e enlouquecerá Sim O que é este corpo frágil e feio? Tiffon continua o discurso incoerente Repete em um tom insistente e enlouquecido Ortenei que me oferecessem sacrifício O sangue de cavaleiros Para romper os selos de Atena E sair das profundezas do abismo fantasma De fato senhor E aqui está Encélado aponta na direção dos cavaleiros Sim Entendi Olhos malignos com veias e redemoinhos Encaram os jovens São estes os sacrifícios a mim dedicados O olhar de Tiffon quase mata Shun Colocada em situação extrema pelo medo A corrente de Andrômeda solta um som agudo Como o grito de uma corda de um instrumento musical Esticada até o limite Pronta para se romper Já tinha percebido que era uma armadilha Mas um sacrifício As palavras de Shun são abafadas pelo barulho da corrente Yoga comprime os lábios Prevendo o que está para acontecer Sangue de cavaleiros Por isso sequestraram a senhorita Yure Por isso nos atraíram até o Etna Mas por que o meio? O cosmo percorre o corpo dos cavaleiros Através da corrente sanguínea Portanto o sangue de um cavaleiro Está repleto dessa energia A fonte de todas as formas de vida Prova disso é a conhecida história De que é necessário um volume imenso De sangue de cavaleiros Para trazer de volta A vida de uma armadura destroçada em combate Essa também é uma cerimônia Um ritual para inserir no traje Uma nova energia vital O cosmo Através do sangue do cavaleiro Que seja entregue ao ferenda Olhos malignos em chamas Encaram os cavaleiros Tiffon, outrora Mei Vai alcançando Shun e Yoga aos poucos Essa pressão equivale a de Atena É o cosmo de um deus? Pergunta a Shun Sim Responde Yoga Mas de uma natureza totalmente diferente Yoga A voz de Shun está trêmula Eu sei Acho que vamos morrer aqui Yoga balbucia Num tom de voz seco Cerrando o punho Ainda assim disposto a lutar Parem! Uma jovem Segurando o bastão dourado A imagem de Nikki A deusa da vitória Manifesta-se Rompendo as paredes Do grande vão subterrâneo Das profundezas do Etna Tiffon olha de canto Para a menina Que desce do ar Ó o último dos gigas Senhores de todos os ventos malignos Não permitirei que machuque mais os meus cavaleiros Você Mulher cinza Tiffon está frente a frente com a deusa que tanto odeia Tiffon Atena No instante em que os dois deuses pronunciam os nomes um do outro Explodem os espíritos presentes no verbo Tiffon e Atena se tornam halos E começam a cintilar Uma energia equivalente a um choque entre galáxias Cobre todos os cantos numa massa ofuscante As vontades dos deuses colidem no interior da gruta Os seis sentidos Quando expostos aos deuses São negados e inutilizados Só resta o cosmo A única coisa que conserva a identidade individual De cada um dos seres presentes Senhorita Saori Saori Kido A deusa Atena Mantém-se serena em meio ao halo Depois se ajoelha silenciosamente Deitando suas mãos reconfortantes sobre ceia A hemorragia é estancada milagrosamente Ah, que bom! Atena suspira aliviada ao certificar-se de que o cavaleiro está vivo Absurdo! A voz de Encélado O brado de combate sai tremida e tênue Como Atena se teletransportou do santuário para cá Isso não poderia acontecer O Monte Etna está protegido pela redoma das chamas terrenas Ele tem nação! Concorda Agros Quem quer que seja Se não estivesse vestido com o Adamas Jamais poderia cruzar o espaço e vir a este templo subterrâneo Completa a toas Sim, mas apenas se fossem cavaleiros Encélado se irrita com o pensamento limitado dos outros gigantes Esta mulherzinha Atena é uma divindade como o nosso senhor Neste momento, os poderosos gigas estão dominados pela pressão de Atena Que aos olhos de qualquer um pareceriam a humana qualquer Esse temor Somos totalmente tementes a esta moça Apesar de ser algo completamente diferente do que sentimos pelo nosso Deus Entendi Diz Tiffon, o deus dos gigas Na forma de Mei, está totalmente nu Sob os cabelos, agora de um negro profundo A criatura lança o fogo de seu olhar maligno Uma fenda se abrira na redonda de chamas eternas Sob minha proteção Agora entendi Foi a força de Atena Tiffon! Atena aponta-lhe o bastão de Niki As ondas do seu cosmo fazem o chão tremer E montadas em ventos viciados Cruzaram os mares viajando da Sicília até o santuário na Grécia Entendi Foi assim na antiga gigantumaquia Vem por si mesmo a encontrar seu destino nos campos da morte Afaste-se desse corpo Ordena a deusa Afaste-se de Mei Entendi Atena está presente em sua plenitude nesta era E o que é de mim? Isto não passa de uma marionete Estarei em desvantagem este frágil corpo humano Além disso, é um corpo terrívelmente feio Não existe possibilidade de diálogo Tiffon se limita a dizer o que lhe vem à mente Não admitindo qualquer negociação Ignorando o pedido de Atena O deus dos gigas sobe tranquilamente os degraus do altar Somos sacerdote? Sim, meu senhor Encélado se ajoelha Onde está o meu figurante corpo carnal? Onde está a oferenda? Bem, aqui está A vossa frente O gigante aponta na direção de Yuri Ainda acorrentada e desacordada Entendi Mais uma vez, Tiffon coloca suas mãos em posição de ataque E mais uma vez, Atena grita para impedir a investida Pretende me atacar com esse bastão de ouro? Pergunta a Tiffon sem olhar para trás O deus dos gigas sabe que Atena não o faria Sua vontade não lhe permite ferir um de seus protetores E esse corpo frágil pertence a May O que tem em sua frente É o corpo de um de seus queridos cavaleiros O rosto de Tiffon se contosse no sorriso fúnebre Não fossem os cabelos que passaram de prateados para negros Seria a própria face de May Se me atacar com o bastão O corpo de May morrerá Se ficar necessita Esta menina aposta em sacrifício morrerá Qualquer que seja a decisão que tome Como é patética a vontade de Atena Os braços de May Que agora são os de Tiffon Brandem no ar Então Sangue Ofereçam-me sangue Mas o que? Shun, Yoga e até mesmo Atena não acreditam no que vem Armaduras de Adamas em frangalhos O corpo nu de May que agora é Tiffon está úmido de sangue Sinto Malta Parte 6 Agrios e Toas convulsionam em pé Depois de suas armaduras de Adamas terem sido violadas May que agora é Tiffon Perfurou com os punhos enrijecidos o abdômen dos 2 gigas Arrancando suas vísceras com vigor Seus órgãos esbraquiçados estão expostos e são expelidos logo em seguida pela pressão interna do organismo para finalmente esparramarem-se pelo chão Os dois caem e o sangue de suas feridas vai sendo sugado pelo piso do templo subterrâneo Um estrondo estremece a enorme caverna A redoma de plegra pulsa com o novo fluxo colossal de cosmos Sinto a falta Protesta ainda assim Tiffon das profundezas do abismo infernal Encélado se curva diante das palavras do Deus Mesmo se afogando na poça formada por suas próprias vísceras Com o rosto totalmente desfigurado pela dor Agrios e Toas fazem uma prece a Tiffon Que o sacrifício seja feito O pouco de força que tenho agora não é suficiente para derrotar Atena Ofereçam-me tudo o que puderem Tirem-me das profundezas do vazio Tiffon impõe-se pelo temor Os 2 gigas, já condenados, dão a última amostra de lealdade Queimando o cosmo no momento final de suas vidas em oferenda ao Deus O cosmo de Agrios, a força brutal E Toas, o relâmpago Celery São devorados por May e agora Tiffon Sumo sacerdote Continua o impetuoso Deus Ofereça-me seu corpo carnal de meu irmão mais velho O cosmo flamengente de meus irmãos Poderá destroçar por dentro este corpo frágil de ser humano Como o senhor quiser Encélado não titubeia Completamente dominado pelo temor Tiffon lança um raio na direção do sumo sacerdote dos gigas Encélado, rubrado de combate, entrega-se totalmente à alma contida nas palavras do Deus Tornando-se literalmente um boneco com uma máscara demoníaca Olhar turvado, postura indecisa Um vento repleto de maus presságios causa arrepios nos cavaleiros O halo vai deixando o corpo frágil de May Formando uma aura flamejante que se separa da figura humana Tiffon, origem semântica de Tufão Senhor de todos os ventos malignos Tiffon Diz uma voz A vontade divina dos gigas estanca no meio do caminho Antes de ser transferida para o corpo de Encélado Quem pronuncia o meu nome? Sou eu May! Grita Athena Até agora um fantoche de Tiffon May passa por uma evidente transformação Seus cabelos recuperam a cor prateada O brilho turvo e flamejante deixa seu olhar E os lábios transmitem as palavras da vontade que lá deveria estar Saori May! Athena age como uma humana Entre o desespero e a vontade de se certificar de que é mesmo ele que está aqui Manda ver Arrebenta o meu corpo com esse bastão E leva junto com esse deus maldito Pede May lutando para manter o controle sobre suas palavras Mas... Não pense duas vezes Este é o único momento que você pode fazer isso Rápido Antes que o Tiffon deixe esse corpo de vez Você é Athena viva, não é? É o cosmo de May que suplica a guerreira protetora da terra Uma voz apagada pela dor Um fio de vida que pode se perder a qualquer momento Entendi Quando comecei o processo de transferência para o corpo do meu irmão A alma humana deste corpo se revelou Costurando os rasgos da dominação imposta pela minha vontade Eu não sou uma marionete Tiffon Eu sou May, um cavaleiro de Atena Ora, foi graças a sua presença frívola diante de mim Quando eu ainda estava selado com a frágil humana Que um enfim um pedaço de mim pode surgir dos dias de hoje Cala a boca! May segura os próprios ombros com as mãos manchadas de sangue Tentando impedir que a vontade de Tiffon escape completamente O deus tremulando no interior do halo Parcialmente libertado volta-se para Atena Vai me atacar com esse bastão de ouro Tudo que faz é espalhar temor como um vendaval enlouquecido A voz de Atena volta a soar altiva como a de uma deusa Não passe de uma fera demoníaca faminta O que poderia querer ressurgindo nos dias de hoje? Uma vontade pervertida como a sua só ficaria satisfeita destruindo toda a terra E depois, por fim, a si próprio Onde fica a morada dos gigas que me cultuam e me protegem? Onde nós, gigas, poderíamos nos estabelecer em paz? Quer dizer que só temos a prisão no pão entre Gaia e Tartaro De onde nem mesmo a luz pode escapar? Ora a sua meretriz ordinária Pulsando de protetora da terra A vontade de Tiffon se confunde com as dos gigas sacrificados Criando um caos em seu cósmico Uma sombra passa voando Garras cortam a carne Palas, o parvo Que permanecerá oculto até agora Corta com ímpeto as costas de meia O sangue brota como uma bolha de lama escorrendo para o chão O corpo do jovem se inclina pesadamente No mesmo instante, a vontade de Tiffon tremula, radiante Transferindo-se para o corpo de Encélado O deus toma para si a energia dos gigas Unindo a elas todos os fragmentos de cosmo acumulados na redoma de Flegra Criando assim um redemoinho de luz A máscara demoníaca de Encélado cai do seu rosto Despedaçando-se no chão Seu traje sacerdotal se reduz a pó Perdendo-se no ar Em seu lugar, rompendo a pele de dentro para fora Surge uma nova armadura de Adamas Dotada de um brilho onyx nunca visto O deus está agora em um corpo poderoso O senhor dos gigas, devorador de sacrifícios E mestre dos ventos de maus presságios Finalmente se revela A nova imagem de Tiffon é totalmente assimétrica O lado direito cospe chamas infinitas No lado esquerdo, um vento vaga sem rumo As cores dos olhos, dos cabelos, da pele O próprio formato do Adamas Tudo é diametralmente oposto a partir de uma linha imaginária Vertical no centro do seu corpo O novo Tiffon é certamente belo Sua figura física e sua voz são belas Assim como as chamas que brotam do arco-íris do olho direito Relâmpagos branco-azulados são lançados De cada um dos poros de sua pele do lado esquerdo Athena, você sempre justifica suas lutas Com a auto-afirmação de que seus combates São em prol da justiça E escondendo seus massacres Sobre a justificativa de guerras santas O deus dos Giga sabe que Athena e seus cavaleiros Travam perpetuamente um conflito moral Diante da contradição de guerrear com violência Afim de proteger o amor e a paz na terra Cale-se! Athena está incomodada, mas mantém uma postura firme E por acaso o Giga tem alguma justiça? A altura da minha vontade? Você está errada Não é nesse ponto que devemos nos confrontar O pior crime que existe é relegar os fatos ao esquecimento Athena, será que você se esqueceu até mesmo o motivo pelo qual lutamos? A batalha entre os Giga e os humanos Caso tenha se esquecido, vou refrescar sua memória Esta não é uma guerra santa É uma giganta maquia Uma luta contra os gigantes Esta é uma batalha primitiva A mais primordial das disputas É a luta pela sobrevivência Ninguém pode impedi-la E você, Mei Frágil marionete Já é meu Tiffon abre largamente os dois braços Mei não consegue se mover Seriamente ferido pelas garras de palas Vou devorá-lo aqui mesmo A voz de Tiffon ecoa A voz de Tiffon ecoa Ameaçadora Mas no momento em que seus punhos de fogo e de vento agourento se erguem Athena arremessa o bastão de ouro Sobre a cabeça de Mei Os cosmos dos dois deuses se chocam Os ataques são anulados Um reduzindo o poder do outro ao nível mínimo Do espaço vazio surge uma caixa Adornada com estrelas do firmamento Não é de ouro, nem de prata, nem de bronze E sim negra como a noite Tiffon é tomado por uma memória antiga Qual das 58 constelações está simbolizada nesses relevos? Pergunta-se em pensamento Eu disse para você, Tiffon Mei recupera a voz milagrosamente Não sou uma marionete Eu sou um cavaleiro de Atena Com isso, a caixa se abre em pleno ar Revelando uma armadura brilhante Que suga para dentro de si Toda a luz ao redor A estátua da constelação de Mei Começa a tomar força Uma mulher de costas Seus longos cabelos se ondulam com uma breve cintilação Que lembra a imagem de uma lâmina brilhando A figura toda negra se desmembra então Aderindo ao corpo nu de Mei Tiffon consegue finalmente trazer à tona A lembrança do nome da constelação Que permanecerá lacrada juntamente com a sua vontade Desde tempos imemoriais É você, cavaleiro de Kuma Berenices Mei lança um ataque que projeta o peito desprotegido de Tiffon no ar Atirando o deus dos gigas com força para trás Tiffon cospe sangue Sua mandíbula poderosa é rachada ao meio Eu? Cavaleiro de Atena? Percebe Mei Usando o pouco que resta do seu cosmo É um breve momento de felicidade Antes que ele tombe para frente exaurido Perdendo os sentidos De fato Admito que não recuperei a plenitude das minhas forças Resmunga Tiffon Alisando o queixo com o ar preocupado Lança então sua mão direita contra o sol Soltando com vigor o chão Que se racha em dois Labaredas se erguem com o estrondo Formando uma coluna de fogo O som ensurdecedor reverbera por toda a grande gruta Rochas se desprendem das paredes Caindo como a chuva de meteoros A coluna de fogo de Tiffon Atinge o teto da caverna E atravessa a barreira de pedra Chegando até a superfície Não haverá sentido registrar esta batalha na história Tiffon envolto na coluna de fogo Afasta-se lenta e soberanamente O magma ardente Começa a vazar das fendas deixadas na terra Você tem a obrigação de lutar e me matar E eu tenho a obrigação de lutar e matar você O monte Etna A pedra angular do selo que prendia os gigas Desaparece em meio às labaredas da destruição Intermissão Vou contar a história do Mei No santuário Nicole relata os fatos para Shun, Yoga, Seiya e Kiki Foi um pouco antes da revolta de Saga Começa Mei estava em treinamento na Sicília Quando, pelo menos até onde eu sei Seu mestre ordenou uma aprovação final para que ele conquistasse a qualificação de cavaleiro Ei! Interrompe Seiya Isso quer dizer que na época que a gente se tornou cavaleiro Mei também estava no estágio final de treinamento? O Mei disse que tinha perdido o direito de se tornar cavaleiro Quando seu mestre foi morto na revolta de Saga Diz Shun Creio que estava mentindo Responde Nicole com tristeza Mei já era um marionete de Tiffon no primeiro momento em que apareceu diante de nós Aparentemente, ele começou a trabalhar como informante do santuário Depois da revolta de Saga Na época, era um entre muitos soldados rasos E eu não o conhecia pessoalmente Só muito recentemente, já como coordenador dos agentes secretos É que fiquei sabendo que ele estava na Sicília Mas o que era a tal aprovação? Consegui, com as próprias forças Uma prova de que era um cavaleiro Quer dizer a armadura? Havia um traje sagrado Lacrado juntamente com os gigas naquele templo subterrâneo do Monte Etna Nossa! Desde a época da antiga gigantomaquia? Provavelmente Então a armadura da constelação Coma sei lá o que Estava sem portador? É o que se diz nos livros históricos do santuário Como vocês sabem, pouquíssimas pessoas têm qualificação para redigir e consultar esses livros Além de Etna e o mestre, apenas alguns oficiantes Atualmente, seríamos eu e a Yuri A oficiante auxiliar Yuri, resgatada juntamente com Seiya por Atena, está na UTI de um hospital da Fundação Graad Viva, apesar de uma fratura craniana Talvez graças à proteção de sua constelação padroeira E eu não sabia que esse traje existia Como o mestre do meio sabia? Pergunta Seiya Bom, o mestre do meio Nicole para por um instante com medo de continuar Era um dos cavaleiros viciosos que se aliaram à Saga de Gênios Com a intenção de executar Atena É provável, porém, que ele quisesse que seu discípulo se tornasse um cavaleiro Apenas para ajudá-lo na luta contra Atena Então faz sentido Compreende Seiya Naquela época, Saga ocupava o cargo de mestre de santuário? O que explica como ele ficou sabendo dessa armadura selada? Saga precisava de força para enfrentar Atena Prossegue Nicole Como era refém de vontades malignas Ele tinha uma sede incontida de poder Por isso Violando os segredos mais profundos do santuário Traiu proibições e tentou rouper o lacre da armadura protegida no templo O Mei sabia disso? Pergunta Shun Meio não tinha a menor ideia das intenções do seu mestre Ou de seu relacionamento com Saga Ele certamente acreditava piamente Se tratar de um desafio final para se tornar um cavaleiro Mas Ao conseguir penetrar o templo subterrâneo Mei foi dominado pela vontade de Tifon Passando por uma espécie de lavagem cerebral parcial Nicole faz uma nova pausa O que aconteceu depois É suposição minha Acredito que Tifon tinha trazido os guerreiros Gigas De volta à vida através de Mei Na verdade O Orestes mascarado que atacou a Minha e a Shun no teatro da Acrópole Era Mei Que deve ter invadido o santuário logo em seguida para sequestrar a Yuri Então aquele era o Mei Seiya e Shun se lembram com clareza da figura do inimigo e do seu cheiro de animal selvagem Ninguém poderia imaginar que Tifon tentaria usar o sangue dos cavaleiros em sacrifício Explica a Nicole O que estaria acumulando o cosmo através de uma redoma de força Afim de reunir força o suficiente para romper o selo de Athena O que era aquele traje sagrado que o Mei usou? Pergunta a Yoga que tinha permanecido calado até agora E percebendo que Nicole hesita em responder Oficiante, amor Pelo que disseste, aquele traje negro parece ser muito especial Sobre esse assunto Athena irá falar mais cedo ou mais tarde Declara Nicole em um tom misterioso Ah, larga de frescura! Grita Seiya Já faz dez dias que o Tifon sumiu naquela erupção A coisa foi tão feia que o próprio Athena foi pelos ares Só conseguimos fluir de lá porque Athena salvou a gente e... Feridos não devem se exaltar, Seiya Felizmente, a enorme explosão não fez muitas vítimas Uma vez que a população já havia sido evacuada da área Atingido somente as equipes do exército que patrulhavam a região A nuvem de cinzas vulcânicas atingiu a estratosfera E ainda cobre o céu da Grécia A vida de milhões de pessoas está ameaçada Argumenta Shun Se essa tragédia é fruto do poder de Tifon Ninguém sabe o que ele poderá fazer no futuro Prestem atenção Nicole assume uma expressão mais séria do que nunca A batalha contra os Gigas que está para começar Tem um significado totalmente diferente De todas as outras que vocês já travaram Antes de mais nada O que são os Gigas? Nesses dias que se passaram Procurei pesquisar a resposta nos livros históricos Descobri que antes dos Gigas serem exilados Nas profundezas do vão entre a terra e o mundo dos mortos Já havia Atena sobre a terra Poseidon sobre os mares E Hades sobre o inferno Sobre a liderança de Zeus nos céus Os deuses dominavam os três mundos Poseidon e Hades se envolveram em inúmeras guerras contra Atena Para conquistar a terra Nós, os Cavaleiros Lutamos em muitas e muitas guerras santas Para defender o amor e a paz na terra Afastando dela as vontades malignas e viciadas Senhor Intromete-se Shun Um dos Gigas me disse exatamente a mesma coisa E ele questionou o que os Cavaleiros de Atena defendiam Qual foi sua resposta, Shun? As pessoas inocentes Exatamente Os seres humanos Mas os Gigas... Não são humanos? Shun, Yoga e Seiya ficam sem palavras No passado Existiu na terra uma espécie poderosa que Como os homens Conquistou o fogo e comeu da fruta da sabedoria Era uma civilização poderosa Assim como os deuses que cultivavam Esses eram os Gigas? Os humanos e os Gigas são raças hostis entre si Que jamais poderão coexistir A prova disso é que nós humanos Sempre retratamos gigantes em nossos mitos Como figuras monstruosas e diabólicas Por isso a batalha primitiva É a luta pela existência A batalha de cada espécie por sua permanência Enfatiza Nicole Essa não será uma guerra santa Ninguém poderá impedi-la O que está para começar é uma luta Que nem merecerá constar na história O combate mais baixo e rasteiro que pode existir Uma relis luta de morte pela vida Na sala do mestre Os cavaleiros são envolvidos por um pesado silêncio Como estão, Me? Pergunta Yoga bem baixinho Nicole se vira para o fundo da sala do mestre Erguendo os olhos na direção do templo sagrado Que fica além da costina vermelha e da parede de pedra Os Cavaleiros do Zodíaco Gigantomaquia Light Novel Vol. 1 A história de Mei De Tatsuya Hamazaki E Masami Kurumada Conta com as vozes de Antônio Corregiari como Seiya de Pegaso Ana Markewix como Saori Kido Pedro Yoshiaki como Shun de Andrômeda Matheus Dias como Yoga de Cisne Kinzo Kozonoi como Mei Hugo Silva como Kiki Ana Azuline como Yuri de Sestante Matheus Azevedo como Nicole Kinzo Kozonoi como Falso Orestes Lucas Saguista como Palas Diego Piana como Encélado Márcio Oliveira como Toas Mestre Jordison como Agrios Gustavo Sandri como Tifo Lucas Saguista como Orestes Eloise Portugal como Clitenestra Vozes adicionais Guilherme Santos e Sam Mitchell Direção Lucas Saguista e Marcos Mirai Tradução Alberto Tihiro Suzuki Narração Bonifácio Gonçalves e Marcos Mirai Edição de áudio e sonoplastia Diego Piana Encerramento Paulo Piazza Essa é uma produção do Grupo Quartel Canvete Continua o equipe de Dino Edição de áudio e sonoplastia Edição de áudio e sonoplastia